Tá bom? Consegue me ouvir? Eu não ouvi o pergunto duas vezes. Aí, pessoal, estamos aqui iniciando mais um programa. É o sexto programa, já entrevistamos o Leandro Brito, o pagodeiro, já entrevistamos o pagodeando, já entrevistamos o Pelé Problema, Anderson Leonardo, e hoje estamos aqui com uma lenda viva, que é o Jorge Hamilton. Seja bem-vindo, Jorge Hamilton. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos que estão prestigiando essa nossa live aí, e tenha acompanhado a sua trajetória. Quero parabenizar desde então já, parabenizar pelo seu trabalho. E vamos que vamos. Muita história hoje, viu, gente? É uma lenda, Jorge Hamilton é um grande representante. Tá aqui, eu vou até te marcar aí, Jorge, te marquei aí no compartilhamento. Chegou, compartilha, vamos fazer uma grande entrevista. E eu quero perguntar aqui, enquanto eu vou compartilhando, Jorge, como é que começou? Já vou fazer a primeira pergunta aqui. Como é que começou a carreira do Jorge Hamilton? Faz um resumo pra gente aí, por favor. Na verdade, eu tava fazendo educação física, e no segundo ano, meu diretor ia se aposentar e falou o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer depois de aposentado, Jorge? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos procurar alguma coisa pra se fazer, um barzinho, alguma coisa pra gente poder fazer, nem que for um boteco. E saí procurando na Bela Vista, achei uma casa que chamava-se Antigamente. E ele me associou a mim, começamos a fazer um pagode ao vivo, num bairro que era tradicionalmente italiano, mil coisas menos pagode. E a gente bem ousado, né? Entramos com um pagode lá no bairro. Depois, no futuro, meu diretor falou assim, pô, minha mulher não quer que eu trabalhe à noite. Se eu continuar trabalhando à noite, ela acaba com o meu casamento. Eu falei, eu não tenho mulher, eu posso trabalhar à noite. Então, eu trabalho à noite e nós somos sócios, continuamos sócios. Mas, infelizmente, a mulher não deixou nem de ser sócio, ele teve que largar tudo. E aí eu comecei com uma casa chamava-se só pra contrariar. Ah, isso que eu ia te perguntar. E meados de quando isso? 80 ou 90? Não, 85 pra 86 eu montei o só pra contrariar. Tava nascendo, então. Tava nascendo assim em 86. Ah, tava nascendo em 86? Isso. Eu já tava mexendo com alguma coisa da música. Que legal. Passei na frente aí, uns três, quatro anos atrás. Eu fui aí, entrei no Sambar e Love. E aí me mostraram onde é que... O Douglas Sampa me mostrou onde é que era o só pra contrariar e onde é que era o JB Sambar, que é do outro lado da rua, né? Que era do outro lado da rua, em frente. Isso aí. Tá, e ali... O só pra contrariar, nós ficamos lá há 14 anos. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. E lá saiu muita coisa. Inclusive, o Sampa saiu de lá. O Sampa saiu de lá, ele me falaste. Na realidade, ele chamava Bem Bolado. Bem Bolado o nome do grupo. Tem um grupo aqui. Era Bem Bolado. Porém, o que aconteceu? O cara que era o dono do nome Bem Bolado, não quis liberar pra eles. Ele fez uma pesquisa junto com a gente e tal. Resolveu botar o nome do grupo Sampa. O Armando, o parceirão que já se foi, resolveu também. Mas vamos fazer, vamos embora. Daí pra frente, foi o Sampa. Aí, deixa eu começar a história aqui. Aí, eu fiquei sabendo que teve um festival. Eu quero que tu me controle aqui, Jorge, na questão das datas. Porque teve um festival, que teve até um disco, né? Teve um disco do Sampa Contrariar. Inclusive, eu tenho esse disco aqui nos dois notebooks. Nos dois notebooks aqui. Eu tenho o disco do bar Sampa Contrariar, que vocês fizeram festivais e tal. Eu queria que tu falasse dessa história. Como é que tu começou a entrar, o senhor começou a entrar no samba, de fato? Em 86 para 87, o bar já estava pegando fogo. Era sucesso total na Bela Vista. Não se falava de outro bar que não fosse só para contrariar. Uma casa que cabia 250, a gente botava 500, 600 pessoas. Ficava gente para fora. Era uma briga para entrar. Enfim. Aí, eu falei assim, nada como registrar esse acontecimento. Sim. E aí, eu peguei e falei assim, vamos fazer um festivalzinho aí. Meio com carta marcada já, porque alguns grupos já tocavam na casa, você lembra? Sim. Então, a gente falou, esse tal grupo, esse tal grupo já permanece. E vamos atrás de mais dois, três. E fizemos um festival rápido lá, de dois, três meses. Tiramos o restante que faltava. E fomos fazer um... O primeiro, mesmo só para o contrário, é seus convidados. Sim. De lá, daí saiu o grupo Péro, Arte Popular. Um grupo feminino que chamava... Ela tinha uma música até bonita, rapaz. Vou lembrar o nome das meninas já. E o grupo da Cor do Pagode... Caraca, da Cor do Pagode. Da Cor do Pagode. Da Cor do Pagode, o Sampa saiu no primeiro. O Arte Popular saiu no primeiro. E o grupo Pérola saiu no primeiro. E aí, nós fizemos o Arte Popular cantando o Garoto Maturo. Na época, era sucesso, lá dentro do bar. O bar pegava fogo, você não tem noção. Tinha coreografia para todas as músicas, menina. Fã clube de todos os grupos. E foi uma loucura. Aí, depois deu certo, eu montei um selo. Montou um selo? Montei um selo, JWC. JWC. Até então, só era... Só era, mas só trabalhava com a casa. Até então, não fazia o gerenciamento de carreira. Não tinha artista ainda nas mãos do Jorge Hamilton. Não tinha ninguém artista ainda. Não tinha ninguém. Era só... Eu fiz a produção junto com o Joban. O final do Joban. E... Daí, falei assim... Vamos montar o selo. Vamos montar o selo. Montei o selo. No que eu montei o selo, os grupos que se destacaram na coletânea, eu puxei para fazer um disco solo. Um disco completo, você entendeu? Sim. E dali saiu o arte final. Eu estou aqui com a capa do primeiro festival do Só Para Contrariar. Inclusive, vou botar na tela para o pessoal ver. Temos aqui o grupo Beira Rio, que tem o Belo, né? O Belo fazendo parte. Isso, o Belo. O Belo não era Belo. O festival Beira Rio aqui. O festival com o grupo Beira Rio. Também tem outros grupos aqui. O nome das músicas. Doce Mania. Swing para a Mulher. Doce Mania do grupo de Araraquara. É. A música Lua. Saudade. Este Ser. Raro Brilhante. Tiro no Escuro. Louco por Mim. Sem Mistério. Vilão. Inspiração de um poeta. E só tenho saudades. Essas são as faixas desse projeto. Era terrível. Isso aí balançava só para o contrariado de uma tal maneira que o pessoal ficava esperando a sexta e o sábado e o domingo. Não tinha jeito. Caramba, caramba. Jorge, então, vamos esticar um pouco. Como é que foi a ideia de pegar artistas e começar a produzir? Lógico, foi no festival, mas onde se tornou específico. Vou pegar esse artista aqui e vou cuidar da carreira, vou produzir esse artista. Qual foi o primeiro? Então, aí depois que a gente montou o selo, eu peguei o arte final que saiu do segundo, da segunda coletânea. Sim. O arte final cantou uma música só, mas na segunda coletânea eu falei, não, não vou botar eles na coletânea. Tirei a música, eu fiz um LP sozinho deles. Sim. E deu tão certo, porque em prazo de 90 dias eu tinha vendido na época 30 mil vinil já, 30 mil LP. Caramba. Caramba. E aí eu falei assim, pô, eu acho que eu me dou melhor fazendo esse lobby. Aí peguei o Branca de Neve, tinha saído bem recente, eu tinha feito um compacto com o Branca de Neve, e aí ele falou, vamos fazer um disco, fazer um disco, eu falei, pô, na época o dinheiro era difícil, também não era tão fácil, né? Sim, sim. Eu estava começando, eu trabalhava, aí eu continuei trabalhando na escola, meu diretor liberava eu de sexta e sábado, de sexta principalmente, mais cedo para eu poder fazer compras, essas coisas todas. E falei, ah, não dá para fazer as duas coisas. Aí, na montagem do selo, falei, agora temos que, cara, coragem. Sim. E aí eu fui, botei o Arte Final na rua e fui empresariar. Na época eu empresariava o Reinaldo, o Arte Final e o Branca de Neve, os três juntos. Arte Final. É essa capa mesmo. É essa capa, né? É essa capa aí. É, enfim, frente ao... É em frente ao bar, né? Esse foi o primeiro, né? Era em frente ao bar. Tá aí. Juntamos, a gente juntava de pancada os artistas. Eles tinham uma boa emoção, porque era um negócio que todo mundo sonhava, né? Todo mundo queria participar de um LP, de uma carreira artística e tal. Que legal. Aí o Arte Final, o Reinaldo e o Branca de Neve eram meus artistas. Entendi. O Arte Final, o Arte Final estava com... Deixa eu ver o que eu tenho do Arte Final aqui. É um que de um lado eles estão modernos, do outro lado eles estão velhos. É, eles já tinham lançado Um Sonho e Se Perdeu e Lua Vai, que depois virou sucesso com o Catinguelê, não? Tinha, eu lancei. Lançou essas. O pessoal que tá ouvindo aí... Ah, Um Sonho e Se Perdeu. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Alô, pessoal que tá... Já, já vou ler as mensagens. Olha quem gravou primeiro aqui, Lua Vai. Olha aí. Arte Final, o primeiro grupo a gravar a música Lua Vai, ou Recado à Minha Amada, como preferir. E ele tava nas mãos da lenda aí. É só pra você terem noção de quem tá com a gente aqui, viu, gente? Só pra você terem noção de quem tá com a gente aqui. Quem tá com a gente aqui. E aí, Jorge, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo perfeitamente. E aí eu quero começar agora a história que o pessoal quer saber. Aí como é que caiu Eliana de Lima? Como é que surgiu Eliana de Lima na tua vida? Então, aí o que que aconteceu? Eu peguei, já vi essa quantidade de LP já, eu tava começando a acreditar que o selo ia dar certo. Sim. Quando apareceu um amigo, verdadeiramente um amigo, Newton, ele era divulgador. Divulgador na época. E ele, na época, tinha divulgador de verdade, né? O cara tinha todo lugar, toda rádio, todo lugar, não tinha jeito. Na televisão, tudo, pedia, pelo amor de Deus, pra botar um artista no programa, esperava a pauta, era uma loucura. Sim. E o Newton falou, pô, Jorge, você tá com esse produto aí, você já vendeu 30 mil copos, eu tô com uma cantora lá na Continental Chanticleer, que ela tá lá encostada, rapaz, mas eu acredito muito nela, ela era cantora de Samos Enredo. Como é que ela chama? Eliana de Lima, eu falei, ah, eu já ouvi falar o nome dela, ela cantava Nos Cabeções da Vila Prudente e tal, já ouvi falar o nome dela e tal. Aí ele falou, você não faz um negócio lá com o Mauro Almeida e pega, dá o arte final, pega um valor em dinheiro, ou pega uma quantidade em vinil, porque eles tinham a fábrica, assim, né? Sim. A fábrica de disco. E faz um disco com a Eliana de Lima, cantando Samba Enredo, essas coisas aí que vai dar certo. Eu peguei, saí, fui pra casa, pensei, passou dois dias, eu liguei pro Nilton, falei, Nilton, o que a gente pode fazer? Eu quero ver o que me dão de vantagem, né? Sim. Aí eles me deram, na época, rapaz, era vinil pra caramba, me deram 30 mil cópias de vinil pra me lançar o disco que eu fosse fazer na frente, e me deram uma bicharia, um dinheirinho de nada, que dava pra gravar. Falei, tá bom, vambora. Fiz a troca, assinamos, documentamos, tudo certo, e aí veio a Eliana de Lima pro meu escritório. Aí já virei empresário, né? Já sozinho de, na época, 500, de mil, aquelas coisinhas bestial. Mas eu senti, assim, um potencial muito grande nela, e o pessoal aceitava ela maravilhosamente bem, entendeu? E naquele ano ela foi cantar na Peruxo, na Avenida, ela arrebentou. Eu falei, ah, não, essa mulher aí tem que fazer um disco legal com ela. Comecei a subir morro desse morro no Rio de Janeiro procurando música. Sim. TQD, Arlindo, porra, da safra da antiga geração. Sim. Procurei todo mundo, assim, Marques, Beto Sem Braço. Fui procurando todo mundo e fui achando o caminho. O que aconteceu? Quando foi a hora de fazer o disco, eu tinha que fazer o disco ser parceiro do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu não podia fazer um disco só com música de São Paulo e nem só com música do Rio de Janeiro. O que eu fiz? Peguei o Ivan Machado e o Ivan Paulo. Dividi o disco ele e o Joban. Peguei os músicos, metade de São Paulo e metade do Rio. Caramba. Não acreditaram, falaram, você é louco, você está comendo qualquer coisa mesmo que fazer disco. E fiz um disco. Só que no meio do caminho, rapaz, tinha uma música que ela cantava 24 horas por dia e eu, no começo, eu não acreditei muito. Mas depois eu falei, não, essa música é sucesso. Foi o Desejo de Amar. Caramba. Caramba. Aí eu falei, não, vamos gravar essa música. gravamos a música e eu gravei ela junto com o contexto de tudo que eu estava fazendo, mas já peguei ela, já levei para o estúdio e completei ela. Fiz a base e já completei ela legal e tal. Saí com a música pronta de lá. Ela arrebentou na voz. Saí com a música pronta. Cheguei em São Paulo, soltei nas rádios, rapaz, foi uma loucura tão grande que você não tem noção. Aí não tem jeito, aí eu fui obrigado a me consolidar como empresário, porque aí eu fui obrigado a viajar com ela. Não tinha jeito, eu tinha que viajar com ela. E ela era maluca, o negócio dela era ouro, muito ouro, ela gostava de ostentar e ninguém conhecia ela assim, a não ser o pessoal de São Paulo. Por quê? Porque ela era uma gordinha e eu não deixava fazer, eu não deixava fazer televisão. Sim. Xuxa, Faustão, Fantástico, todo mundo procurava, naquele tempo Fantástico tinha música, né? Sim. Eu não deixava ela fazer televisão, porque eu achava que se eu deixasse ela fazer televisão sem ela estar estourada, pelo porte atlético dela ia cair um pouco. Ia cair, entendi. O pessoal pensava que era uma negrona, entendeu? O pessoal pensava que era uma negrona no Brasil, então ela achava que era uma negrona. Caramba, olha, deixa eu entrar aí nesse assunto, como mudou a época, antigamente a gente só ouvia, então a importância, a preocupação do Jorge Hamilton de apenas o pessoal continuar ouvindo a Eliana de Lima e não olhando ela de fato nos programas de TV. Que hoje a gente às vezes sai conhecendo a pessoa sem saber como é que é a voz dela, hoje é o contrário, a gente vê e escuta. Exatamente. Né? Que louco, cara. Que loucura. Hoje tem que ser bonitinho, tem que ser não sei o que, para poder agregar o sucesso, né? Jorge, deixa eu só pegar os recados aqui, tem um rapaz chamado Luiz Cláudio Picolé, dizendo que você revolucionou o mercado, conhece ele? Ô, esse é meu irmão, rapaz, gravei coisa dele pra caramba, meu parceiro, irmão. Esse daí nós fizemos sucesso com que loucura. A gente vai chegar lá, Picolé, a gente vai chegar aí, a gente tá em 93 pra 94, não tem história aqui ainda. Não, ainda estamos em 91. 91? Ó, 91. Eliana Reinaldo Branca de Neve é 91 ainda. Então o sucesso desejo de amar é 91. 90 pra 91. Caramba. Eu tenho que renomear aqui porque eu botei 93. Deixa eu ler mais recados aqui, Jorge. Deixa eu ler mais recados aqui. Alô, Junior Belo, tô assistindo a entrevista com o Mito. Alô, tio Jorge Hamilton dos Santos. É Leandro Lima curtindo a gente aqui, cantor de São Paulo. Ô, legal. Legal, né? Alô, mestre Jorge Hamilton. Me abandonou, mas é meu amigo. Nelson Homem de Pedra, conhece? Ô, trabalhou comigo, era meu produtor, meu hold, trabalhou comigo muito tempo. Só que ele era magrinho quando ele trabalhou comigo, depois ele ficou o Homem de Pedra de verdade. Abraço, Nelson. Mandar um abraço pro Edmilson da 105. Edmilson foi um parceiro meu que na época que realmente... Ele era sobrinho do John Lee. Eu aprendi muita coisa com o John Lee, porque aí você vai aprendendo as coisas, né? Você vai pegando as pessoas que sabem que... O John Lee, numa caixa de fotos, ele fazia cinco show no mesmo dia. Caramba. Fazia um nove horas da noite, outra uma, outras três, outras quatro e outras seis horas da manhã. Era o homem que mais vendia show em São Paulo. Então, o Edmilson é sobrinho dele, aprendeu muito com ele. Hoje, o Edmilson faz parte da produção da 105, dos eventos da 105. Que legal. Mandar um abraço, pessoal. Chegou, compartilha. Alex Sensibilidade de São Paulo, Carlos Henrique de São Paulo, Rafael Borges. Todo mundo ligadinho. Obrigado. Chegou, compartilha. Vamos lá, vamos seguindo. Aí chegou um momento que o Jorge Hamilton precisou pensar em ficar no bar só para contrariar ou viajar com um artista. Estou certo? Como é que foi isso, Jorge? Exatamente. E aí, Guilherme de Lima deu esse estouro aí. Aí, lógico, aparece a artista para a gente poder trabalhar. O pessoal acredita. E eu peguei um parceiro meu que, na época, ele era mais músico do que produtor. Você deve conhecer um pouquinho. Biravai. Eita, eu ia perguntar. Quando é que tu conheceu o Biravai? Então, foi em 91. Ele era músico. Ele gravou como músico na Helena de Lima. Ele tocava surdo, muito. Tocava, não toca até hoje, muito bem. Ele e o Calmir de Pandeiro, pai do Calmezinho do Mulejo. Sim, sim. E a gente fez esse disco aí. O disco começou a andar, andar, andar. Eu ia buscar, na época, nas fábricas. Eu pegava 30 mil numa fábrica, 20 na outra. Na semana, acabava tudo. Não vencia. A gente não tinha nem tanto dinheiro para poder comprar tanto disco. A gente pegava as duplicatas que o cliente me pagava. Na época, grandes magazines me pagavam. Eu pegava e trocava na fábrica para poder servir os clientes. Porque era muito, era muito pedido. Sim. E fui crescendo. Daí, começou a aparecer os produtos. Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Uma pergunta que eu preciso fazer. Onde é que tu acha que foi o ponto de explosão da Helena de Lima? Foi por conta das rádios? Foi por conta da noite? O que foi uma mistura? Fala para a gente o que tu acha que foi essencial da tua mão no trabalho da Helena? Tirando o sucesso, o hit dela. Tirando o hit dela, nós fizemos um trabalho de rádio. Muito forte. É muito forte. A Helena tocou... De 12 músicas, ela tocou 10 na rádio. Caramba. Quer dizer, não deu tempo de tocar a décima primeira. Porque naquele tempo é o seguinte. Você ficava 5, 6 meses com uma música e não dava para você virar a música. Olha que interessante. Eu demorei dois anos para gravar o segundo LP dela. Que era uma paulada. Cada hora virava uma música. Foi quando o Zeca fez a primeira participação num disco. Ele cantou a música. Meu amor não é de barra de vidro de cera. E ele foi o primeiro disco que ele assinou de agradecimento para uma cantora. Foi para a Helena de Lima. Que legal. E aí ficou complicado. Porque aí você tinha um bar que ocupava você somente 24 horas no final de semana. Sim. Sexta, sábado e domingo. E você tinha um artista que estava começando a rodar o Brasil. Ela começou forte em São Paulo. Mas depois ela entrou no Brasil de uma tal maneira que ficou difícil de segurar. Não tinha jeito. A mulher tinha uma agenda de show que era terrível. Era muito grande. Sim. E aí eu falei assim, eu vou ter que fazer uma opção. Aí eu fiz a opção. Fiquei com o bar, mas tocando diretamente até 95 ou 96. Depois eu fui para a rua de vez. Aí não teve jeito. Até porque depois eu comecei a produzir junto com o Joban, junto com o Bira Bahia, junto com o Prateado, que eram meus parceiros. Eduardo Neto, Edmilson. Comecei a fazer uns produtos. Então a gente não tinha mais tempo. Eu dormia dentro do estúdio. Antes de chegar no Soeto, na história Jorge Hamilton, entre Eliana e Soeto existe o Reinaldo. Isso? Isso. Aí eu queria saber como é que foi. Como é que foi isso? Como eu empresariava ele, eu fiz o discosonete de prazer pela JWC. Caramba. Só produziu, não saiu vendendo o show dele como a Eliana. Só produziu. Não, produzi e empresariei ele. Empresariou. Entendi. Empresariei. Todos os produtos, quase todos os produtos que eu produzia, que eu fazia junto com meus parceiros, eu já saía como empresário. Porque eu já levava para as rádios, já fazia com que realmente o produto desse um fruto, você lembra? Sim, entendi. Jorge, vamos lá. Vamos entrar nesse assunto aqui. Eu sou fã do Belo, falo para todo mundo. Ontem fiquei muito feliz quando ele mandou o vídeo para a gente estar divulgando aí. O Belo é um cara que tem que ter um filme da vida dele, porque ele já esteve no fundo do poço e em 2009 só vendeu menos CDs que o Roberto Carlos. Então, eu quero falar bastante agora sobre esse, como é que tu descobriu o Soweto? Ou como é que te mostraram, como é que foi a história Jorge Hamilton e Soweto? Eu tinha a casa que eu estava te falando. O que acontece? Muita gente fazia show com o Soweto. Era um grupo que tocava numa casa noturna que tinha, na mesma rua também, que era da família Chicxou, da família do Luizão, do Fião e do Família. Tinha uma casa também noturna. E eles gravaram um primeiro disco com o Soweto, que foi o prateado que produziu. Mas eles não tinham também essa noção, não tinham esse know-how de divulgação, não tinham parceria com ninguém, com rádio com ninguém. E o disco não andou e tal, o Soweto ficou meio que abandonado. O que aconteceu? O Gonzales, o Edmilson, teve mais um ou dois que fez minha cabeça para pegar o Soweto e fazer um trabalho com eles. Sim. Eu falei assim, putz, mas eu acho que esse grupo não vai dar certo. Um grupo cheio de manias. E eu falava, não vai dar certo. Mas eu falei, mas vamos acreditar, vamos acreditar. Chamei o Bira. Falei, Bira, tem esse grupo aqui, o que nós vamos fazer com ele? Ah, vamos fazer um disco com ele. Falei, vamos embora. Nesse interim, eu conheci o João Augusto, da EMAI. E ele, eu falei do grupo e tal, falei que eu tinha esse produto na mão. Porque eles estavam indo para a Continental Chanteclair. Sim. Estavam indo eles e o Sensação, numa negociação que estava fazendo, a sua sensação também era da Chique Show, você lembra? Sim. Estavam indo os dois para a Continental. Mas, de tanto todo mundo falar, eu falei, não, vou brecar, não vou deixar ir lá. Porque aí, se for para lá, eu não vou ser empresário, não vou ter essa correria. Sim. O que eu fiz? Eu falei com os meninos, meninos do grupo. Não, se você conseguir, beleza, a gente muda o trajeto. Mas aí, o Luizão, o olho grande, que ele viu que estava negociado lá por um valor até razoavelmente bom, lá na Ordem Continental, Ordem Continental Chanteclair, era esse, eu não lembro o nome direito, mas era o Ordem Continental Chanteclair. O Sensação ficou e eu barrei o soete de ir, você lembra? Sim. E aí, os caras falavam, mas como você vai barrar, você vai pagar a multa, o Luizão? Eu falei, vou pagar, vou fazer um acordo com vocês. Na época, eu tinha um áudio, ofereci áudio, eles não quiseram, ofereci um dinheiro, eles não quiseram, enfim, não tinha jeito. Mas nesse interi, o Luizão brigou com o Fião, que era um irmão e sócio, que tanto podia assinar um como o outro. Sim. Eu fui para cima do Fião, falei, Fião, você vai ficar brigando com uma coisa que não vai dar certo, que não sei o quê, fiz a cabeça dele. Ele falou, na época era dinheiro para caramba, ele falou, me dá 30 mil aí. Falei, 30 eu não tenho, mas uns 20, 25, eu vou te arrumar. Ele falou, se você arrumar, eu assino na hora, a liberação. Sim. Eu estava com o dinheiro no bolso, já esperando ele falar. Eu falei, eu tenho 20, não, 20 não dá 25. Falei, tá bom, vamos fazer a documentação. Vamos fazer a minha documentação e eu peguei o Soeto para mim, eu fiquei com o Soeto. Mas nesse inteirinho, já fui em cima da EMAI e falei com o João Augusto. O João Augusto falou, você acredita no grupo? Falei, acredito, estou investindo o meu dinheiro no grupo. Aí ele falou assim, então tá bom, vamos ver esse grupo aí. Aí vieram para São Paulo numa sexta-feira, uma casa chamava Lambar e eu fiz um show, show case com o Soeto. O Belo questionou comigo, isso é louco? Vamos fazer um show, cantar quatro músicas? E o Belo ficou meio cismado, ele viu um monte de cara de terno, de gravata, ele falou, tem alguma coisa aí. Cantou quatro músicas, eu falei, pode parar. Deu aquele estouro, né? Deu aquela pancada, tal, com as músicas que tinha gravado lá na Shake Show. Sim. Aí eu fui lá falar com os caras, os caras, tá fechado o negócio, Jorge. Fui no camarim e falei, vocês agora são gravadora multinacional. Os caras quase desmaiaram. Que legal, que história. Os caras quase desmaiaram. E aí foi onde surgiu o Refém do Coração daí, já vem com a gravadora nova. Refém do Coração. Entendi. Refém do Coração, que é o seguinte, que quando eu estava fazendo o Refém do Coração, o Buiú sofreu um assalto e o cara deu um tiro nele. Sim. E ficou aquela pergunta, vamos botar alguém no lugar? Não vamos, não vamos. Ah, não vamos seguir o caminho nós. Seguiram cinco. Caramba. Então, foi que era seis, né? Seguiram cinco e fomos para o estúdio. Fechamos o repertório. Que história. Quando fechamos o repertório, tinha uma música que o Dimi Fogás tinha mandado para a gente. E o João Augusto não acreditou na música. O próprio grupo também não acreditou. E fui lá na gravadora e tentei. Falei assim, ou sai essa música, essa música sai do disco, ou o grupo sai da gravadora. Mas por quê? Eu falei, porque eu só estou pedindo uma música. Pô, se eu não tiver direito de pedir uma música para gravar, é complicado. A música é nada mais, nada menos que Dere. Dere. Nada mais, nada menos que Dere. Então, a gente tinha um feeling, assim, de algumas músicas de sucesso que a gente acreditava, você viu? Fez muito sucesso. Fez muito sucesso esse CD, Refém do Coração. Fez Mundo de Oz. Foi rachadinho também. Enfim, é uma obra de arte, antes de dizer adeus. É um CD bom, Maçã do Amor. Do início ao fim, é um CD que marca, inclusive nas lives que está tendo aí, muita gente regravando. Colocando no repertório. É um CD que ultrapassas, ultrapassou o seu tempo, né? Ultrapassou o meu tempo e hoje, 2020, ainda é sucesso. É sucesso. Porque isso acontece, naquela época a gente escolhia o repertório com muito amor, muito carinho. Eu e o Bira, nós tivemos sempre muita afinidade um com o outro, o Joban. E a gente brigava muito pelo repertório, porque é o seguinte, a gente queria de música que tivesse conteúdo. E esse disco aí tocou todas na rádio, todas, todas. É muito bom. Vou contar a história para você da gravação do CD, você não vai entender. Nós fomos para o estúdio, dividindo o CD. O Digo ia cantar quatro, o Claudinho quatro, o Belo três e a outra, o grupo todo. Caramba. Eu e o Bira de madrugada, nós estávamos no Rio, fomos para o Rio. De madrugada, aí o Bira falou, vamos levar o Belo para gravar as músicas dele já no estúdio? O Bira falou, será que ele vai? Eu falei, vai, lógico, vamos pedir, vamos falar para ele que é hoje. Pegamos o Belo e levamos para o estúdio, estúdio lá na Barra. O Belo começou cantando uma, duas, três, quatro. Quando foi de manhã cedo, o disco estava quase fechado. O Belo cantou dez músicas direto, direto. Caramba, cara. A gente refez, assim, três, quatro músicas, que teve que refazer, cantou direto. E sobrou só rachadinho, você lembra? A música rachadinho, porque ele não queria gravar, ele não gostava de pagodinho, assim, nesse estilo ali. Ele queria gravar a música romântica, as músicas mais mela, né? E aí, um, da dez músicas, onze, ele gravou em dois, três períodos. E rachadinho, nós ficamos esperando ele para gravar há quase 15 dias. Ele não queria. Levamos o Claudinho para gravar a rachadinho. O Claudinho falou, pô, só vai me dar o resto? Deixa eu só como compositor, tá bom. Deixa eu só como compositor, tá bom. E o Belo pode botar a voz no rachadinho, mas eu fiz em dia. É. Ele não queria cantar a música, ele não gostava da música. É, é um CD, o pessoal tá falando, é moderno até hoje, os comentários, inclusive do Luiz Cláudio Picolé, que loucura, que tá com um projeto muito bom aí também, inclusive toca aqui na programação, Música Filho. tá aí com a gente na live. Muita gente elogia esse trabalho até hoje. Estrela da Paz, eu não citei, né? Estrela da Paz faz parte desse CD. Estrela da Paz faz parte desse CD, se eu não tô enganado. Faz parte. Faz parte desse CD. Enfim, muitos sucessos nesse projeto. E aí... O CD nós fomos felizes pra caramba no repertório. O Claudinho viajava com o Belo, ele já ia cantando as músicas, ia fazendo as músicas, e na voz do Belo, na... Então, quando fomos fechar o repertório, a gente teve que ter cuidado de não deixar só o Belo, só o Claudinho botar a música, porque se deixasse o Claudinho ia botar as 12 músicas. Sim. E nós demos oportunidade pra outros compositores que tinham sucesso, que também já faziam parte da história, assim, viu? Jorge, eu preciso falar agora do lado do... Jorge Hamilton, nessa época, nesse auge de 97. Estamos em 97, isso? Estamos em 97, né? Não, aí nós chegamos em 95. 95? 95 ou 96 foi o Soeto. Foi o Estouro do Soeto. Foi o Estouro do Soeto. Tá aí. Eu não sei se tu falaste dessa parte tua, porque tu, como empresário, eu tô vendo aí um disco, não sei se é platina, se é ouro, se é platina duplo, mas atrás de ti tá um CD refém do coração aí, o quadro. Eu queria que tu falaste desses recordes na tua carreira que o Soeto veio a te trazer. Graças a esses compositores como Picolé, Délcio Luiz, Chiquinho dos Santos, próprio Claudinho, Fogaça, Arlindo e outros, mas aí, nós chegamos a um milhão de cópias vendidas, entendeu? Um milhão de cópias vendidas. Um milhão de cópias vendidas. E falar pra você, só não foi mais que acabou as músicas do CESC, não tinha mais o que tocar na rádio. Se tivesse mais música pra tocar, chegaria muito mais. Foi um estouro, foi... E tu, o senhor, Jorge Hamilton, como é que... Não, eu, eu. Vamos falar de nós. Eu, eu. Tá, beleza. Como é que foi essa reação? Agenda de shows, existe show gravados até em Maceió, na época que existe aí no YouTube, inclusive eu postei esse áudio no YouTube. Como é que foi essa revolução que o Soeto te trouxe? E os próximos projetos, emendando nisso, porque acredito eu que muita gente te procurou, procurou o Bira, pra fazer a mesma coisa. Não, o pessoal na realidade não procurava o Bira, procurava eu, porque eles, o Bira, era taxado como divulgador só, como músicos e produtor. E eu era a parte empresarial e divulgação, então o pessoal procurava eu, porque eles me encontravam comigo na rua, encontrava comigo nas rádios, televisão, essas coisas. Então eu encontrava muito mais comigo. Aí pintou, tinha uma gravadora aqui que chamava Cascata, Record. Você já deve ter ouvido falar. E tinha um grupo lá também, que era o Exalta Samba, o Malícia, Exalta Samba, o Malícia e o Arte Popular lá. Caramba. Aí eu falei assim, pô, já que eu já peguei um da Chique Show, vamos pegar um da Cascata também. Fui para cima e quis pegar o Exalta, mas os caras criaram o caso e espernearam e tal, Carlinho e o irmão deles espernearam. Tinha uma multa rescisória na época de 100 salários mínimos, salário mínimo era cento e poucos reais. Eu falei assim, eu vou pagar a multa rescisória, pode ir para o cartório que eu vou pagar a multa rescisória. Eu já tinha pego um dinheirinho na EMAI, na entrada do Soweto. Falei, agora eu fui lá e peguei a liberação do Exalta Samba. Já fui direto no João Augusto. Falei, João Augusto, tem o segundo sucesso da gravadora. Como você tem o segundo sucesso? Falei, tem o segundo sucesso da gravadora. Quem que é? Falei, Exalta Samba. Não conheço. Não conhecia mesmo, porque era muito regional, entendeu? Sim, sim. E aí eu apresentei o produto lá, Exalta Samba na gravadora. Fizemos um outro disco também, que esses compositores que eu falei, que foram parceiros para caramba. Citaram aqui que a gente esqueceu do Altair Veloso, bem lembrado. O Altair Veloso fez disco, 10 a 1 é dele, ele fez disco para os Exalta e para o Soweto, que marca, não tem jeito, marca até hoje, você ouve um disco do Soweto, você começa ouvindo da primeira e vai até a última, você não tira, eu exalto a mesma coisa. Sim. E aí gravamos Ganei, Telegrama, e o Leandro, nessas alturas, o Leandro apareceu como compositor. E eu falei assim, pô, eu vou ser mais esperto do que, vou tentar trazer o Leandro para a gravadora, que o Leandro incorpora aos compositores, e a gente tem música para gravar de sucesso com os outros. Sim. Nesse inteirinho, o Bira tinha feito molejão, molejão, olha a caçamba, olha a caçamba, está toda aí. E aí foi uma fábrica de fazer sucesso. E aí Exalta, deu uma pancada também, Exalta, vendemos 700, 800 mil cópias na terceira música. E aí o presidente da gravadora, na época, John Wayne, John Wayne, John, Joe, Joe Gouve, Joe Gouve, ele falou assim, não, não posso perder esses meninos. O Tsoito tinha um contrato de quatro anos, o Exalta tinha de três. Aí ele veio para cima de mim e falou, vamos fazer uma renovação de contrato? Olha, você dá um dinheirinho que mal tem. Na época, rapaz, era dinheiro para a Dedéu, nós conseguimos cento e poucos mil para cada um do Exalta, cada um comprou sua casa, seu apartamento, quem teve juízo, e renovamos mais um ano, por mais um ano isso. Mais um ano. E depois o Exalta ficou lá há muito tempo, mas renovamos por mais um ano, Exalta foi o sucesso que foi. Nesse inteirinho, eu levei o Arte Popular para lá. Tá aí. Levei o Arte Popular para lá. A gente vai falar do Arte Popular, eu quero falar do Arte Popular, mas eu quero mandar um abraço para o pessoal que está mandando mensagem, já já vou ler as mensagens, muitas mensagens que estão chegando aqui, parabenizando, elogiando. O pessoal tem um carinho muito grande por ti, por a tua pessoa, por a tua história, viu, Jorge? Isso é fantástico de ler, cada mensagem, eu vou ler todas aqui, pessoal. Eu vou ler todas. A gente vai até as 11 horas da noite aqui hoje. Jorge, eu pulei 93 para 94, eu queria que tu falasse da história do mundo só para a gente voltar e depois continuar a nossa história. Então, 93 para 94, eu, na realidade, foi quando eu fui à coletânea, Reinaldo, Helena de Lima, e fiz mais uma coletânea, aí fiz um grupo solo do grupo Sampa, fiz o grupo Tempero, aí comecei a empresariar uma quantidade maior de artistas, Sensação, veio para o meu escritório, Grupo Malícia, veio para o meu escritório. Sim. E aí, agora teve uma época que eu tinha sete produtos no escritório, todos eles fazendo no mínimo cinco shows no final de semana. Caramba. Agora, você imagina como é que era a loucura, tinha a Sônia que administrava junto com a Regina lá no escritório e eles ficavam loucos porque chegava na segunda-feira aquela loucura, fechamento de tudo, é ônibus, é van, é músico, era uma loucura para fazer pagamento, fazer tudo, você não? E a Sônia, a Cecília, depois foi para lá, tinha a Kelly, tinha... Só não trabalhava diretamente o pessoal da minha casa, o resto, todo mundo, amigos, eu fui botando lá. Jorge, deixa eu passar para o pessoal aqui, pessoal, imagina o escritório aí, imagina nos tempos de hoje, um escritório com o Soeto, com o Exalta, com o Sensação, com o Malícia, com o Eliana, com o Reinaldo. Que loucura! Que loucura! Que loucura! E que um grupo que ninguém dava valor, mas ele fazia seis shows no final de semana, grupo Desejos. Um grupo Desejos, do Márcio, irmão do Vavá, que loucura! Do Márcio, do Márcio, irmão do Vavá! Que loucura! Beleza, vamos seguir, vamos seguir aqui a história, vamos seguir, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está curtindo, Luiz Cláudio Picolé, falando, a querida tia Sônia, lembrando aí, tia Sônia. Sônia, Sônia é minha parceira, minha comadre. Caramba! Mandar um abraço para o pessoal que está curtindo a gente, obrigado pelas mensagens, vamos seguir, a Núbia, Grupo Malícia, falando aqui do Malícia, estourado, a anatomia, a música, a anatomia, a bonanza, entre outros sucessos, né? Parabéns, Jorge Hamilton, entrevista maravilhosa, o pessoal está só começando, está só começando. Vamos lá, vamos seguindo, chegou, Farol das Estrelas, em 1998, estou certo, 97 para 98? 97 para 98. E aí, como é que foi esse CD? Então, Farol das Estrelas foi um trabalho que eu já não trabalhei muito ele, entendeu? Porque começou a dar problema, uma briguinha interna, e eu já não trabalhei muito ele, mas, mesmo assim, Farol das Estrelas foi um outro produto, foi um outro CD também que foi longe, no meio do caminho e eu deixei o grupo, você não lembra? Sim, sim. Eu deixei o grupo, houve interesse de pessoas em comprar o grupo, entre eles, o Edilson, jogava no Corinthians na época, teve outros que se interessaram também, e o Edilson, o Edilson não, o Edilson, esse menino que jogou, não, o que jogou na seleção, trabalha na banda hoje, o Edilson, o Edilson show, Edilson, nesse inteirinho, houve o Edilson, só que eu já não estava mais com o grupo, eu já, eu vendi, vendi para o Edilson através do Viana, e não, já não estava mais com o grupo, aí foi quando eu comecei a pegar outros produtos que eu peguei, que loucura, que eu peguei, voltei a trabalhar com sensação de novo, desejo, aí foi quando eu comecei a trabalhar, e nesse período de 95, 90 e pouco, eu tive uma visita no meu escritório, na JWC, do cantor Alexandre Pires, e o Alexandre Pires estava com um disco praticamente pronto, acredito que aquela música se chama Amor, estava com o disco pronto, e tinha botado na rádio aqui de São Paulo, que você conhece, foi a irmã, transcontinental, a trans, a trans, e a música estava bombando, bombando, e ele veio me procurar, queria que eu soltasse pelo selo, queria assinar um contrato com a gente, eu falei, aí ele tinha a música da Barata, só que a música da Barata, ele cantava ele e a mãe dele, eu achei muito elegante a mãe dele cantando aquela música, ela tinha duplo sentido, não ia ser legal, eu e o Ibira falando para ele, vamos fazer essa música aí com um cara cantando, ou uma outra mina, enfim, alguém que não seja familiar, sim, e ele falou, tá bom, tudo certo, ele e o pai dele e tal, no meio do caminho, no meio do caminho assim, encontrou depois o Joca e o Beni Alves, e eles falaram, pô, você está quase pronto, vamos para a BMG, leva lá para a BMG e tal, só que o nome, só para o contrário, é meu, sim, e aí eu peguei, dei uma barrada na situação, ficamos um, eles ficaram um bom tempo para lançar o disco, mas fizemos um acordo depois e deu certo, foi a situação que foi, só para contrariar. houve a troca do nome do bar para o nome do grupo, só para contrariar. Só a parte fonográfica, o bar continuou sendo, só para contrariar, hoje se eu quiser montar um bar com o nome só para contrariar, eu posto a marca em mim, a dele fonograficamente, eu não posso montar um grupo com o nome só para contrariar. Caramba, e chegou para mim mais uma história similar a essa, que eu não sei como é que é, a história do Água na Boca para o Boca Louca. Água na Boca, Água na Boca era o seguinte, era um grupo que, o Renatinho tinha, o Pelé, tinha o, a esposa do Prateado, tinha o irmão dela, eles eram o grupo Água na Boca, e eu comecei a empresariar, trabalhar eles lá no Rio de Janeiro, e estava indo bem, Renatinho cantando, tinha um menino que tocava surdo, o Pelé, que era bom para caramba, e não sei por que cargas d'água, a gente, eles resolveram, vamos mudar o nome, vamos mudar o nome, saiu um, saiu outro e tal, voltou, vai, fica, tal, falando não dá problema, eles mudaram o nome, ficou boca louca, porque o Renatinho, quando começava a cantar, ele cantava três horas sem parar, e aí, tipo, virou água na boca, que foi um grupo que fez muito sucesso também, com duas paixões, e é um grupo que merece o respeito. Aqui em Porto Alegre fez muito sucesso também, viu, Jorge? Muito, 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 muito. Aqui em Porto Alegre estourou um CD, que foi gravado sem autorização de ninguém, e viralizou aqui aquele CD, gravado no Rio de Janeiro. Eu queria mandar um abraço aqui pro pessoal, e eu quero falar sobre o que loucura. Uma pergunta sobre o que loucura, Jorge, é como é que foi trabalhar o que loucura, como é que foi essa parte de produção do que loucura, se foi a produção com o prateado, se tu levou o Bira pra produzir, eu te fazendo uma pergunta sem nem o encarte do CD, porque até hoje tu ouviu o encarte. O que loucura, o que loucura na realidade, o primeiro trabalho deles, quem fez foi o Bira Bahia. Olha, não sabia. Foi o Bira Bahia, não foi nem o prateado, foi o Bira Bahia. E o prateado, o Délcio e o Picolé, me chamaram pra conversar, se eu queria trabalhar, trabalhar os garotos, eles, né? Na época todo mundo garotão, tudo jovens. Eu falei, vamos embora, vamos fazer um trabalho aí. Eles estavam com o Juca, Juca Miller, e fizeram a permuta, vieram pro meu escritório, e na época eu tinha um acesso bom às gravadoras, a Globo, conseguimos botar, junto com a divulgadora, consegui botar a música na novela. Porque a música que cantava era o Picolé. Sim. A música foi um sucesso tão grande, rapaz, que eles não tinham mais tempo. E eu falava, o duro não é ter um que loucura, é ter cinco estrelas. Era ter cinco estrelas, porque o Picolé, estrela, cantando e compondo. O Délcio, estrela, cantando e compondo. O prateado, compondo e tocando. O Dupin e o Bigode, eram bailarinos, que eles faziam a coreografia das músicas. Então, era muito complicado. Porque era cinco estrelas, você tinha que ser... Era duro de administrar cinco estrelas, porque, por mais que não queira, existe uma boa idade. Tanto é que a música do Picolé, quando foi para a novela, houve um milíndrio da parte do Délcio, mas ele entendeu que o que era bom para o grupo era bom para ele também. E foi um bom período que a gente trabalhou junto. Depois, também, foram seguir o Carreira. É um grupo... Deixa eu falar com o pessoal aqui agora. Vanessa Limeira está curtindo a gente. A Núbia era complicado falando sobre essa situação. O Jorge Santos curtindo a gente. A Cecília, mulherada em peso aqui, curtindo. A Kelinha, época boa a nossa, hein? Todo mundo curtindo a gente aqui. A Estela, o Jorge, a saudade desse tempo. O Claudemir Rocha curtindo a gente diretamente em São Paulo. Tudo que está com a gente aqui, parabenizando a entrevista. Obrigado por você que está com a gente. Obrigado. Seja bem-vindo à Nova Metrô. Seja bem-vindo à Nova Metrô. É um programa que a gente já entrevistou o Pelé Problema. Entrevistamos semana passada o Anderson Leonardo. Hoje estamos com o Jorge Amilson, Lenda. E semana que vem estamos tentando aí com o Prateado, a entrevista que o pessoal também tem bastante para a gente estar com a gente. Jorge, tem vários sucessos aí do aqui no... A gente não entrou em 2000 ainda. Antes da gente entrar em 2000. Tem vários sucessos dessa época e a pergunta que se ficou é por que não teve um terceiro... Terceiro não, porque teve um terceiro e até o dia de loucura. Mas é por que não se manteve esse projeto que loucura que todo mundo cobra hoje. Até hoje esse projeto, né? Do DELP, do Colégio, do PAN, junto com... Um projeto que muita gente sente falta até de um retor ou de um projeto similar, né? O que loucura é o seguinte, todo mundo sabia que não tinha vida longa, sabe por quê? Porque a procura para o Prateado fazer produções era muito grande, não dava para ele conciliar, tocar, fazer parte do grupo, viajar para lá e para cá e produzir. o Picolé e o Délcio, a caneta deles era nervosa. Toda semana eles tinham que estar fazendo música para os outros porque é o seguinte, toda hora o nego queria música, sabia que eles faziam sucesso. Sim. Então começou a ter problema, sabe por quê? É muito complicado cinco estrelas. É muito complicado porque cada um... Os dois que não faziam muita, assim, entre o parede, não faziam muita falta nesse sentido, era o Dupin e o Bigodo. Mas eles também não tocavam nada, bem dizer. Sim. Então não ia somar. Os três, se saísse um já era complicado. Aí saiu o Prateado, daí a pouco o Délcio se afastou também, teve problema de vir para morar em São Paulo e o Picolé ficou. Então ficou... Defasou. O grupo acabou. E aí ficou outra formação até, inclusive, existe até hoje, que loucura, né? Pelo menos o nome existe com outra formação. Existe até hoje, rapaziada aí, mas com outra formação. teve então esse CD de 96 para 97, o Diamante, né? Que é um grande projeto, o CD Diamante. E teve o Ao Vivo também, que daí finalizou ali até o Délcio. Posso falar para você uma coisa? Por favor. O Que Loucura já tentou, acho que duas ou três formações. Não tem jeito. O cara que eu lembro do Que Loucura lembra das cinco estrelas. Não tem jeito. Com certeza. Com certeza. Fernando Martins curtindo a gente. Hoje ando na Baixada Santista em Marujá. Fernandinho, meu parceiro, irmão. Esse é da melhor qualidade. A gente sabe como é a Núbia Souza. Mandar um abraço para a Núbia que me ajudou muito aqui. A Núbia é a minha secretina, a minha secretina. Não tem jeito. Ela é a minha secretina. Jorge, prazer em trabalhar contigo. Sou privilegiado em fazer parte da sua equipe dessa lenda do samba, o Tiago Pimentel curtindo a gente. Tiago Pimentel. Pimentel. Com isso, a gente dá a melhor qualidade. Tá aí. Vamos lá. Vamos entrar em 2000, Jorge Hamilton. E aí, como é que foi os anos 2000, o início dos anos 2000? Na tua carreira estava com exalta ainda? Como é que foi? Não, já não estava mais com exalta. O que acontece? Eu vou falar um negócio pra você que acontecia comigo. Eu dava explosão no produto, aparecia rapidinho um comprador que achava que ia ficar rico no outro dia. Eles não sabiam o tamanho do trabalho. do trabalho que dava. Sim. O exalta, nós chegamos viajar assim, tipo, sair na terça-feira aqui e voltar na segunda da outra semana e já sair na terça de novo e voltar na segunda. Com o Soete, mesma coisa. E assim foi, Helena de Lima. Quer dizer, você saía na... Você voltava pra casa no domingo à noite, segunda-feira, na terça tinha que estar na estrada de novo. Era agenda complicada. Então, o cara queria comprar, eu falava, você sabe, eu quero tanto, eu tenho uma agenda de faz isso, faz assado, se você me der esse valor, vai embora. E assim foi com todos eles e não tenho nada que desabone nenhum deles. Eu só tenho... Eu torço pra que eles sejam cada vez melhor, mas infelizmente alguns acabaram, alguns não seguiram a caminhada que tinha que ser seguida, como Exalta, por exemplo, que eu acho que é o seguinte, foi uma pena e uma perca muito grande pro mercado do samba, a destituição do grupo, você não... Sim. Foi bom pra alguns, que nem o Percão, continua essa voz de veludo. Tem cinco cantores que eu respeito pra caramba, eu acho que é o seguinte, são imortais. Périx, Belo, Salgadinho, Alexandre Pires e Marquinhos Sensação. Boa essa lista, hein? Ótima essa lista. Respeito muito, esses cinco cantores aí é brincadeira. É, falando em... falando em... em alguns nomes do final dos anos 90 e início dos anos 2000, chegaste a trabalhar com o Salgadinho, chegaste a trabalhar com... Trabalhou com o Salgadinho, fiz um... fiz um... um disco com ele, com um EPzinho na época, que regravei dormindo na praça, sei lá. Ah, lembro. De pagode. Lembro, lembro. Eu era meio louco, eu achava que queria dar certo e eu falava, eu acabei do artista, vamos fazer, vamos apostar juntos e ele que apostava. Sim. O Salgadinho, o cara aqui é o seguinte, canta muito, mas é... maluco, maluco, que é uma época que ele para, daí a pouco ele volta, agora ele tá bem de novo. Tá bem, tá bem, vai lançar a música amanhã com o Alexandre Pires. Amanhã lança nova música, Reencontro, nome do som. É... tanta muito. E o Vavá, chegaste a trabalhar com o Vavá? Não, não, só trabalhei com o irmão dele, só. Só com o Márcio, só com o Márcio. Com o Márcio. Inclusive, um dos maiores sucessos do Carametabe, o Márcio, quem foi que deu? Qual? Nós estávamos no estúdio e estava saindo aquela música do Moranguinho. Morango do Nordeste. Morango do Nordeste. Caraca. E eu peguei, não tinha ouvido ainda, aí o Jobão falou, meu, tem uma música aí que se virar pagode, explode. Olha que música, Morango do Nordeste. Falei, você tá de brinco, nem conheço a música, Jobão. Ele falou, vamos ali naquele bar ali, comprou as fichas, botou naquelas máquinas e a música na hora bateu no ouvido. Eu estava no estúdio gravando o Desejo. Falei, Márcio, vem cá comigo. Fui lá, levei ele para ouvir a música. Ele só faltou me bater, o resto ele falou tudo que tinha direito. Falei, tá bom, você não quer gravar ela, não tem problema. E foi embora para a casa dele. Chegou na casa dele, ele acho que comentou com o irmão dele ou mostrou com o irmão dele. Ah, o Jorge é louco, o que ele quer que eu grave? O irmão dele ligou para o produtor deles e é o seguinte, foi um sucesso que o cara metade viveu dois anos fazendo música, fazendo sucesso com essa música. Caramba. Então, o Moranguinho do Nordeste. A música do Moranguinho do Nordeste era para ser do Grupo Desejo, então, não do cara metade. Era para ser do Grupo Desejo. Mas o irmão dormia na mesma casa, né, meu? Acho que ele resolveu comentar com o irmão dele que eu era louco de querer gravar aquela música em pagode. O irmão dele, no outro dia, estava no estúdio gravando. gravou e em três dias soltou na rua. Brincou, né? Que história. Brincou de fazer show. Demais. E, inclusive, tem uma aceitação até hoje, essa música, né? Foi recentemente gravada aí pelo Baile do Nego Vé e do Alexandre Pires. Até hoje, ele é sucesso, essa música. Jorge, vamos lá, vamos continuar. Quero saber, quero me achar na toalhinha do tempo. O Jorge estava fazendo, já que eu estava com Exalta, já que eu estava com Exalta, trabalhando com quem? Com turma do pagode eu estava com Exalta. Não, turma do pagode foi depois. Turma do pagode foi depois. Turma do pagode eu... Eu dei uma parada depois disso, depois do Soete, dei uma parada. Entendi. E esse grupo, turma do pagode, eles tocavam numa casa noturna aqui em São Paulo que chamava... Consulado da Cerveja. Consulado da Cerveja. E o Rubinho que toca pandeiro era muito amigo da irmã dele. Eu não saía da casa deles lá, da mãe dele, da dona Tereza, mulher que faz o meu arroz doce. E eu fui lá, fui lá, ele falou comigo, aí o Tiagão veio e falou comigo também. Falei, vamos tentar ir fazer uma carreira. Só que eles tinham assinado um contrato para o Nilton. Foi quando eles gravaram Tigueire, Tigueire, Tigueire. O primeiro... Dentro do próprio consulado, aquele CD, ao vivo. Não foi no consulado, não, foi de estúdio. Foi de estúdio, é um falso ao vivo. Foi de estúdio, mas a música era estourada lá no consulado, então eles acharam que a música ia ser legal. Só que dentro desse trabalho, eles não fizeram o que eles tinham de forte, que era a batucada. Sim. A batucada deles era impressionante, impressionante. Eles tinham uma batucada que não tinha para ninguém. E eu peguei e falei assim, fui lá, fiz um novamente, fiz um rolo com o Nilton, comprei a liberação deles. Nada veio de graça para mim, nada foi de mão beijada, viu, Júlio. Ele teve que botar um na frente. Tudo eu tive que botar algum na frente, nada veio de graça. E aí eu fiz um contrato com o Tumul do Pagode de cinco anos. Eu falei, pô, esses caras vão ter que estourar. Em cinco anos não é possível que não dê certo, não é mesmo? Sim. E aí, fiz um disco que a gente já não rola, que eu fiz ao vivo. Sim. No mistério da brasileira. Aquele primeiro que tem já virou rotina, que eu vou até botar para o pessoal aqui. Aqui. É esse daí, já virou rotina, que é esse que você está vendo. muito aqui no Sul. Muito, muito, muito. Na realidade, o Sul consolidou o Tumul do Pagode. Sim, de 2003 a 2000. Eu comecei para o Sul, o Tumul do Pagode aqui em São Paulo, Cachê, assim, comparativo, era 1.500, 2.000 reais. Sim. Eu fui para o Sul, fiz uma turnê no Sul aí de uma semana. Eles botaram aquelas, tinha umas casas aí conhecidas, Xalá, são várias casas conhecidas. Estútil, Meu, eles deram um estouro tão grande aí que o Cachê, quando eu votei, tinha esse menino que faleceu aí do Nova Era. Sim, o Paulinho. Hã? Paulinho da Nova Era? Paulinho da Nova Era. Paulinho da Nova Era. Me dá exclusividade. Falei, Paulinho, exclusividade eu não dou. Eu te dou prioridade. Exclusividade eu não dava para ninguém porque é o seguinte, você queria comprar um show meu. Você tinha que ir para comprar dele. Então, eu acho que não era justo. Então, eu dava prioridade. Você pediu a primeira data, eu vou dar a data para você. Eu fui assim, em janeiro para Porto Alegre. Quando foi em fevereiro, março, foi uma procura tão grande, porque a música estava bem, estava tocando. porque o cachê pulou desse tipo de dois daqui em São Paulo para sete, oito aí, você não é? Caraca. Caramba. E aí, meu, foi uma explosão tão grande que a gente não saía, se a gente não quisesse, a gente não saía mais do sul. Eu, deu a segurada, eu ia de três em três meses, mas quando eu ia, eu fazia uma agenda de quarta a domingo, era uma pancada geral, geral. Todo mundo ganhou dinheiro com o Tuma do Pagoda no começo. Todo mundo. Ninguém pode falar que perdeu. Sim. Que loucura. É, eu me lembro disso, 2004, aí veio aquele CD ao vivo que foi da primeira à última, né? Na verdade, da primeira à última também. Da primeira à última, aquele CD, a gente já não rola, Greve de Amor, já virou rotina, isso é que dá, entre outros sucessos, 2005, tem até o CD aqui, Fato Consumado, com o Taíde, né? Taíde. Isso. É muito bom aquele CD. É verdade, estourou aqui, a gente já não rola, estourou do primeiro à última aqui. E aí? Eu fiz um show, eu fiz um show aí numa quadra de escola de samba, que pra mim entrar, pra mim entrar com eles, eu tive que chamar, pedir pra vir, dois camburão com dez polícias, eu não consegui entrar com eles. Foram direto pro palco, foram direto pro palco, saíram direto pra rua, pro ônibus. Foi um estouro, estouro, uma escola de samba que faz o nome agora. Não foi na Imperadores, no Bambas da Algiria? Imperador, Imperador, Imperador. Imperador. Meu, mas tinha gente, você não tem noção, não tem noção. Aí já não dava pra fazer mais lá, aí foi fazer num clube, o Paulinho levou a gente pra um clube. Clube. Tem uma escadaria, assim, grande e tal. Terezópolis Tênis Clube. Terezópolis Tênis Clube. Isso, também foi uma pancada que a gente não conseguia sair. Então, o time do pagode teve muita felicidade de estourar no sul e consolidou. Não teve esse estouro no Rio de Janeiro, mas no sul, aí nessa região do sul, aí todas as cidades do sul, foi um sucesso total e é sucesso até hoje. E é sucesso até hoje. Eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá curtindo a gente, Leandro Lima, abraço. Os CDs deles, turma, eram maravilhosos, maravilhosos mesmo. A Cecília Souza. Mandar um abraço pra Cecília aí que tá curtindo a gente. O picoleta com a gente. Cecília foi a secretária, na época do turma do pagode, a Cecília foi a responsável da venda. E a Cecília é o seguinte, ela teve, assim, uma participação de venda de 90%. Porque é o seguinte, todo quanto é buraco, ela botava, não tinha jeito. Ela queria que os moleques estourassem. E graças a Deus foi isso que aconteceu. Tá aí. E aí, vamos lá, vamos seguindo pra gente já, tem mais perguntas aqui sobre, o pessoal que tá preocupado com as perguntas, tem perguntas sobre a visão do Jorge Hamilton sobre a atual situação do samba, sobre produtores administrarem grupos ou o artista administrar mais do que o produtor. Hoje, se existe empresário ou investidor, a gente vai estar falando sobre isso. Eu tô chegando lá. Depois do CD ao vivo de 2005, é só deixa eu te fazer uma pergunta de colecionador aqui, quem é que produziu esses dois CDs do turma do pagode quando tu entraste? O turma do pagode, um foi o Jorge Cardoso, depois a gente não terminou, e o outro foi o Bira Bahia. Ao vivo foi o Bira? Ao vivo foi o Bira. Caraca, mais uma do Bira, não sabia, não sabia que era o Bira. Aí vem o CD de estúdio, eu tenho aqui a música... O estúdio foi o Jorge Cardoso. Jorge Cardoso, aí. E aí, até quando o Jorge Hamilton ficou com o turma do pagode? Queria saber isso aí. Eles cumpriram cinco anos de contrato, quatro anos, quatro anos e sete meses cumpriram comigo, aí depois eu passei pro Braz e pro Sabino, mas eles cumpriram comigo quatro anos e sete meses. Aí. A gente só não ficou mais tempo porque é o seguinte, eles queriam fazer um DVD e eu achava que era meio cedo, eu queria fazer uma renovação de mais dois anos pra fazer um DVD. Mas nesse inteirinho apareceu uns pirateiros aí que achavam que era empresário, que já era o top, e prometeu o mundo e o fundo pra eles, e houve uma desavença, faltando esse período por pequeno pra terminar o contrato, e eles seguiram a vida deles. Hoje, a gente é, como dizem assim, somos bons amigos, tem o Tiagão, o Rubinho, o Nene, o Filé, enfim, o meu parceirácio, o Fabiano, toca surdo, eles, seguiram a vida deles, deu certo, então, montaram um escritório, foram pra um escritório da VUCA, depois não deu certo, foram pro escritório próprio e estão até hoje. Perfeito. Pós-turma do Pagode, Jorge Hamilton, o que que tava fazendo? Ah, fiz umas coisas pequenininhas, mas eu já tinha perdido um pouquinho do tesão, pra ser mais exato. Aí, o que que eu fiz? Eu tenho uma escola de samba aqui que é do meu coração, chama-se Vai Vai. Vai Vai. E eu fui ser presidente da área dos compositores. Fiquei lá seis, sete anos, sei lá, fui campeão dois anos. Legal, maravilha. E ajudei a produzir CDs da língua da escola de samba, das músicas que a gente acreditava que pudesse dar certo e virei um produtor de show da Vai Vai. Então, lá eu fiz show com Djavan, Zeca Pagodini, Maria Rica, muita gente do conhecimento, pelo conhecimento do Sr. Jorge, Belo, enfim, Racionais, tudo pelo meu conhecimento eu fui fazendo show e foi dando certo. Fiz algumas, fiz seis, sete, seis ou sete festas do Chopin, todo ano fazia a festa do Chopin lá deles. Fiquei lá na diretoria, dois mandatos do presidente, junto com o presidente, são oito anos. e curtimos um grandão. Sim. Depois, nesse inteirinho também, eu arrumei uns dois sócios e nós compramos uma casa noturna que tinha aqui em São Paulo que chamava Paulo Norte, vocês devem ter ouvido falar. Sim. Então, eu mudei o nome para Santa Serra e comecei a fazer um trabalho lá também, mas aí lá já peguei a época no funk, o funk mais forte. Sim, sim. E lá eu conheci o Rodrigo da GR6. Sim. Conheci o Rodrigo da GR6, tinha um grupinho de pagode e ao mesmo tempo ele tinha uma equipe de funk, um pessoal de funk, que ele e o Vico. E eu falei para ele, falei, meu, a Transcontinental que faz aqui, mas se você me der uma condição para meter alguma coisa boa para mim, eu tiro eles e vou seguir com vocês. E foi o que eu fiz do Rodrigo, ele falou, não, a gente tem condição de tocar a casa e tal. Falei, beleza. Aí o Rodrigo começou, o Rodrigo começou comigo lá no funk. Sim. Virou essa potência que você conhece, quem é o Rodrigo. E agora o Rodrigo está querendo fazer um projeto comigo de samba, GR6 samba. Que legal. Ele acha que a gente tem condição de fazer alguma coisa nova, produzir algumas coisas, fazer umas releituras, fazer alguns projetos juntos. Estamos esperando passar essa pandemia para ver o que a gente consegue fazer. Com certeza. Jorge, vamos lá, vamos entrar aqui nas perguntas que a gente recebeu para estar passando para ti. E eu quero começar com uma que é, qual é a tua visão hoje ou melhor? Aonde que tu percebeste que o mercado foi tomando um outro caminho ao invés de rádio e TV, que ainda continua rádio e TV, mas que estava surgindo esse outro lado de posicionamento artístico, do artista começar a pensar menos em venda de CD, porque como isso chegou, tu viveste isso, pensar em menos de venda de CD e mais um outro lado de lucratividade. Queria a tua opinião sobre isso, como é que tu começou a ver essa situação? Eu comecei a perceber que o pagode começou a dar uma caída, não foi nem pelo lado da internet, de nada, foi pelo lado da saída dos cantores solo, dos cantores, dos grupos que viraram cantores solo. Entendi. Aí começou a caída e a coisa, porque sabe o que acontece? O Catinguelê fazia 30 shows no mês, o Salgadinho saiu, o Catinguelê morreu praticamente, o Soeto fazia 30, 35 no mês, o Belo saiu, praticamente morreu, Negritude foi a mesma coisa e assim foi, o próprio só para contrariar, entendeu? Cada grupo foi perdendo seus cantores solo, Moreno quando saiu o Vaguinho, enfim, foram saindo os cantores e foi caindo o produto. Outro, foi tudo ali em meados de 2000, foi saindo, saiu o Belo, saiu o Salgado, saiu o Alexandre, foi saindo todo mundo, Marquinho depois no final saiu de sensação também, foi terrível. Sim, entendi. Um abraço aqui para o Tiago que está curtindo a gente, Tiago Medeiros Nabeiro que está curtindo aí, o Leandro Lime que está curtindo demais, a Cecília mandando várias mensagens aqui, o pessoal se achou aqui conversando, a Núbia está aí com a gente, o grupo Que Pegada, rapaziada, de São Paulo. Rapaziada, Que Pegada é um grupo de muito futuro, viu, Júnior? Muito bom. Muito bom, de muito futuro, tem um cantor maravilhoso. A gente vai cantar muito. O moleque canta para caramba. Canta demais. Tem várias mensagens aqui, pessoal, já já eu vou estar lendo aqui, já vai outro, já já eu vou estar lendo. Eu queria só dar um abraço também de duas, três pessoas que mandaram aqui, para a gente, a Cecília, a Gleice e o Bruno, a Sônia, minha parceira, minha comadre. Queria mandar um abraço para o João Grandão da Mania. Opa, João da Mania. Eita. João da Mania. O Fábio do Exalta, meu parceirão também. Sim, sim. É nova show, mas é a gente fala Fábio do Exalta porque a história dele foi com o Exalta. Exato, se eternizou. O Edmilson que eu não posso esquecer nunca, meu irmão, meu brother. O Anderson, que hoje trabalha com o São Prazer, mas trabalhou muitos anos comigo com o Dilma do Pagode, o Anderson Grandão. Sim. O Carlão, que trabalhou com o Belly, ele trouxe para mim matéria-prima. Trabalhou comigo muito tempo também. O Fábio era meu produtor, se você tem uma ideia. Era? Depois virou esse monstro. É que todo mundo fala, todo mundo teve que passar pela escolinha. Então é a Sueiro que passou pela escolinha, é o Davi que passou pela escolinha, é o Fábio que passou pela escolinha, todo mundo passou pela escolinha. Caramba. Mandou um abraço para o Jefferson da Vai Vai, que está aprendendo a tocar violão, disse que vai ser músico. Mas é professor. Olha quem está na live com a gente aqui, Rui JB Sambar. Pô, meu brother, meu irmãozão, parceiro. Abraço, Rui. Tamo junto. Rui JB Sambar de um lado, só para a contrariada do outro. Eu fechava só para a contrariada de domingo meia-noite, o pessoal ia para o JB e ficava até as seis da manhã. Caramba, é muita história, é muita história, cara. Mandar um abraço para o Gordinho, que você conhece também, o Gordinho. Gordinho. O homem que hoje está com o Belo, que é do Pixote, meu parceiro. Eu falo que eu fui culpado dele entrar para esse lado da música, que quando eu, o Açoeiro estava com o Pixote e ele veio, comprou a parte que era do Açoeiro e eu vendia minha parte com o Açoeiro. Então, ele acabou comprando o grupo do Açoeiro. E ficou, virou esse monstro sagrado da música hoje, que é o seguinte, quando ele põe a mão está virando ouro. Está aí. Pessoal, queria mandar um abraço para você que está curtindo a gente. Obrigado por compartilhar essa grande entrevista. Manda um abraço para a Núbia, que está mandando um abraço para o Carlão aí também. Pergunto para o Jorge Amilto sobre as mulheres sambistas que muitas vezes são esquecidas, não têm oportunidades, porém são talentosas. Luciana Domingue, cantora de São Paulo, perguntando das cantoras do samba, existem poucas, não é? É, existem muito poucas cantoras, não é? Eu estava falando daquela hora que eu falei do grupo das meninas, era o grupo fora de série. A Adriana, que virou cantora solo, tal, mas é, cantora é muito pouco, não é? Eu brinco sempre, os caras, os bonitinhos, as meninas vão para ver os bonitinhos, que é uma menina que canta para caramba, o Marmonjo não vai lá para ver ela, eu não sei porquê. Aí, Jorge, tem uma pergunta aqui também, se o senhor chegou a trabalhar, você chegou a trabalhar com o Negrito de Júnior? Não, eu não tive a felicidade de trabalhar com o Negrito de Júnior, eu gostaria muito de ter trabalhado com eles, eu respeito muito o trabalho deles, se eu pudesse hoje, eu faria um CD, porque, um CD não, um DVD do Negrito de Júnior, mas com eles completos, o que acontece, eles não têm essa história, o Negrito de Júnior era brincadeira, me lembra muito o Edith, Inter The Five, que é, Edith The Five, sim, 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 e eles eram, era brincadeira no palco. Verdade, eu falo isso aqui, geralmente, quando eu entrevisto um deles aqui, ou quando vem o Vagninho, ou quando vem o Netinho de Paula, eu falo sobre isso nos bastidores, da vontade de ver o Negrito de Júnior de volta, essa união, porque muita gente aí não conseguiu, eles saíram ali em 2000, que a gente está falando agora, de o vocalista sair, saiu em 2000, para 2001, acredito eu, para fazer a situação do programa de TV, então muita gente não pegou o Negrito de Júnior de fato, falta muita história para ser contada ainda do Negrito de Júnior. O Negrito de Júnior é uma pena que não tem um conteúdo muito grande, né? Vídeo também, verdade, de verdade. Abraço, Luciano, isso é verdade, querido Walter, valeu, querido Walter, o Walter está aí com a gente também, Pedro, porque o Exalta está aqui, mensagem aqui, coisa, o pessoal vendo aqui, o pessoal vendo, vendo pegar pesado aqui. Mandar um abraço para Gargamel Batera, que está curtindo, mandar um abraço para os músicos que estão com a gente, Joel Trindade, de São Paulo, que está curtindo a gente, e Colé... Joel Trindade, Fumaça, Gonzales, Vioto, Duda Mendes, tudo o cara que gravou comigo, que faz parte da minha história. Muita coisa, muita coisa. Luiz, Luiz, Luiz Sopreto, que era do grupo Pérola. Hoje eu falei com o rapaz também, o Luiz, do Pérola, que a gente está com três livros, aí a gente vai marcar uma entrevista também. Mas, Jorge, deixa eu lá, vamos lá para a pergunta aqui, tem uma pergunta aqui para te fazer também. Como é que tu vê hoje o samba? como é que tu vê hoje o samba nessa parte de gestão, que é o que o senhor fazia, e faz ainda hoje, mas fazia lá nos anos 90? Como é que o senhor está enxergando dessa forma? Eu sei que é uma pergunta meio difícil, porque cada caso existe atores que têm vaidade, tem uma vaidade, tem uma cultura que querem ser mais que um artista, inclusive semana passada eu dei um exemplo aqui, um exemplo bobo que ele até hoje não deve nem saber, que a gente estava divulgando aqui por 40 dias o show do Dilcinho, e aí chegou na hora de entrar no camarim e entrar no microfone para falar que ele estava se fazendo o show, não deixaram a rádio que estava divulgando o evento. E o Dilcinho nem sabe disso, se a gente estiver conversando talvez eu fale, mas hoje as produtoras estão perguntando de uma maneira que eu queria falar com o tio Criano sobre isso. Júlio, o que acontece? Na minha época você não comprava você comprava ou artista de outra gravadora mas você não comprava de um outro empresário. Então você era o primeiro empresário, você fazia as coisas, eles acreditavam no seu potencial, eles não queriam saber de produção, eles não queriam saber de empresariar, eles queriam saber de subir no pó e cantar. Chegava na segunda-feira ou na terça receber seu dinheiro e tudo bem. Hoje nós estamos num tempo diferente. O cara tem um dinheiro, ele compra um grupo. Nem sempre o grupo faz aquilo que ele gosta. E aí começa a ter a divergência. Daí a pouco o grupo está morto, está encostado. Por quê? Ele não faz aquilo que o empresário, o gestor pede, então fica difícil. Eu acho que é o seguinte, todo grupo que teria que botar na consciência que é o seguinte, empresário é empresário, produtor é produtor, artista é artista, não tem jeito. Isso não vai mudar nunca. O cara que hoje, na nossa época, hoje, eu tenho uma equipe para 2001 que vai dar, eu tenho certeza a sua função. O Raí, ele só mexe com computação. A parte dele é computação. Ele tem o auxílio do Jair, que tem um contato com as pessoas. Tem o Gê Vieira, tem a Núbia, que é a nossa secretina, que eu brinco com ela, que é a minha secretária, minha secretina, porque sabe tudo de mim. E o Rafinha, que vai para a estrada comigo, que é o cara que acredita na gente. Então, essa equipe acredita na gente, sabe que a gente vai e alguma coisa de bom vai vir. E se não vier, pelo menos, a gente não vai brigar com ninguém, a gente não vai se milindrar com o cara que investiu milhões, ou milhão, ou tostão, ou sei lá. É coisa da gente mesmo, não deu certo, paciência, vamos embora. Vamos tentar outro. Eu estou com um produto agora que chama Só Corpição, que é o seguinte, os meninos têm um tempo de estrada, mas pararam quatro anos. hoje eles não têm ninguém para administrar. Então, você fala para eles, vamos fazer isso? Eles estão prontos para ouvir. Não tem ninguém que fala, mas eu vou botar meu dinheiro aí? Não tem mais essa, entendeu? Então, essa pandemia vai servir para o seguinte, para dar uma peneirada em quem tem qualidade. Essa pandemia e vocês com a internet vão peneirar o que tem qualidade. Não vai sobrar aqueles boi com abóbora, vai ficar realmente quem tem condição, quem tem garrafa cheia para vender. Isso aí. Está aí, está dada a visão do Jorge Hamilton, um grande empresário, um grande responsável por muita coisa que a gente ouve, muita coisa que a gente vai levar para o resto da vida, muitos sucessos, muitos artistas, muita história. O Jorge Hamilton é responsável e eu me sinto honrado aqui, lisonjeado de estar te entrevistando, Jorge, porque tu faz parte da nossa vida, eu tenho 33, vou fazer 34 e muitas músicas que a gente escutava nas nossas festas e tal é por causa tua. Então, embora seja o Belo cantando, seja o Sensação, Marquinhos Sensação, seja a Helena de Lima, é uma obra criada pela tua pessoa, então a gente te deve esse respeito e eu aqui em frente à Rádio Nova Metrô, em frente às milhares de pessoas que me seguem, eu não tenho como uma palavra para te definir e a importância que tu tem dentro do nosso segmento, a tua pessoa, Jorge Hamilton, e ao mesmo tempo eu consigo alterar esse sentimento por ti, eu consigo ver que muitas pessoas têm esse sentimento porque às vezes é difícil construir um vídeo do Belo, um vídeo dos produtores do Pelé e o pessoal mandar um vídeo para demonstrar esse carinho, esse respeito que você tem pela tua pessoa, mostra que a tua passagem pelo nosso segmento do início ao fim é uma passagem limpa e as pessoas têm muito respeito por isso e gratidão que é a palavra certa. É, eu procuro, sempre procurei dentro do meu trabalho que é uma parceria com alguém, hoje eu tenho parceria com essa rapaziada que eu falei para você, Raíl, Rafinha, Jair, o Gilson, o Gê, tem pessoas que realmente fazem parte desse time, eu tenho fotógrafos que trabalham para a gente, que é a VG, o Sérgio Maioli que fotografa a gente, hoje ele fez uma sessão de fotos, eu até botei uma camisa de missa hoje que ele fez uma sessão de fotos, muito bacana e tem uma correria danada, ele acredita no trabalho e a gente aproveita para poder falar sempre que eles têm esse potencial, que a gente muitas vezes fica devendo e eles podem completar, então eu acho que tudo faz parte, tem grupos novos que a gente vai tentar fazer um projeto em 2021 com o Bira, nós vamos fazer uns produtos novos de retro, regravações, ele nem gosta de falar retro, o Bira, ele xinga eu quando eu falo retro, mas infelizmente a gente vai regravar coisas com roupagem nova, com correria nova, tem grupo nova evidência que a gente vai tentar fazer alguma coisa, mas o que a gente vai tentar o máximo possível é fazer com que o samba não perca seu espaço, que ele tenha sempre um caminho e você está aí com 33 anos e eu estou com 45 já aposentado, já aposentei da música, já tem um salarinho que não depende mais, mas eu tenho lá 560 músicas editadas, tenho 70 discos produzidos e a gente vai vivendo desse faz-me rir aí para poder sempre que a gente puder, a gente poder investir em alguém. a nossa ideia atualmente é produzir sua condição fazer um trabalho bem moderno, bem atual com coisas lá de trás, coisa que você fala, pô, mas essa música é aquela que eu ouvia com fulano, por quê? Porque a gente não perde a essência das coisas, a gente deixa de fazer, mas não perde a essência, a gente sabe os músicos que são bons, a gente sabe que a gente pode botar para arranjar, para produzir, enfim, o que o menino pode cantar, que não vai ficar gozado na voz dele, a gente vai fazer o máximo que a gente puder, então a gente vai fazer um trabalho, eu e o Bira, e aí eu fiquei sabendo que você já foi convidado também para fazer parte dessa caminhada, né, e vamos tentar em 2021, porque a pandemia, nós somos o primeiro a parar e vamos ser o último a começar de novo, então eu quero que é o seguinte, e quando a gente voltar, a gente volte com tudo que a gente tem direito, com mais coisas que a gente, como aconteceu, como está acontecendo com esses garotos lá de Brasília, menos é mais, de propósito, é uma galera de Brasília que eu ia lá, um amigo meu lá da rádio, que ele tinha um programa na rádio, ele nem, liguei para ele recentemente, ele nem conhecia lá, mas o Brasil conhece, o mundo conhece os garotos através de vocês, através de vocês, com essa mídia que vocês fazem, coisa que antigamente eu tinha que levar um CDzinho na rádio, pedir para o cara, pelo amor de Deus, para ele tocar, para ele botar na programação, hoje você bota na mídia e a coisa cresce, como você faz daí, por isso que eu parabenizo você, estava falando com todo mundo aqui da equipe, nós temos que dar valor a quem tem, porque isso acontece, isso daí não tem volta, não retroage mais, você vai ser sempre o Júnior Belo através dessa situação que você criou aí, e cada dia você vai ter mais novidade, você vai ter mais produtos novos, vai ter muitos outros produtos que já foram sucessos que você vai fazer releitura e falar, putz, isso é coisa muito bonita, muito boa. Sim, Jorge Hamilton, tem um rapaz aqui na nossa live, que se chama Alex Pezinho, conhece o Alex Pezinho? O Alex é, para não fazer nada, eu gravei pelo menos umas 5, 6 músicas dele, entre turma, entre exalta, só pancada, só pancada, é um cara que assim, além de canetear, maravilhosamente como compositor, eu admiro muito ele como produtor, e como pessoa também, que é gente da melhor qualidade, mas é um cara que é o seguinte, que tem meus respeitos, Pezinho, Femina Rocha. É, Femina Rocha, mandar um abraço pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu mostrar um lado meu aqui, que eu enfrento todos os dias aqui, inclusive nos grupos de WhatsApp, eu preciso fazer essa pergunta para o Jorge, Hamilton, eu quero mandar um abraço para o pessoal aí, que está curtindo a gente, a Núbia está aqui falando, agradecendo a entrevista, o Paulo Sarará está aqui do meu lado, o Bruno Fernandes do Grupo Tenta Samba, ex-Grupo Tenta Samba, Georgia Santos, hoje em dia, os novos não sabem a magia, melhores anos do samba, sem dúvida, está aí, muita gente aqui com a gente, eu quero te fazer uma pergunta, que ela é muito polêmica, mas ela é polêmica, porque depende da resposta, porque é uma pergunta bem simples, eu queria ter entrevistado a Beth Carvalho, não consegui, não consegui, porque é muito difícil até o acesso, eu quero uma vinheta do Zeca Pagodinho, aqui é o Zeca Pagodinho, eu estou ligado na Nova Metrô, até hoje eu não consegui, eu peço para 10 pessoas, vou conseguir, não consegue, qual é a diferença, para ti, porque para mim não tem, qual é a diferença do samba para o Pagode, por quê? A pergunta é simples, mas o que eu recebo aqui de crítica, eu tenho uns grupos de WhatsApp aqui, que a gente vai divulgando o trabalho dos artistas novos, misturando com os artistas que já são conceituados, e eu estou em um grupo de samba, e eu largo o CD do Dilcinho, minha nossa, ofendem a mãe do Dilcinho, isso aí não é samba, esse moleque não sabe o que está fazendo, aí tu solta um CD do, por exemplo, João Nogueira, e o pessoal elogia, o pessoal, pô, João Nogueira, João Nogueira, mas existe uma certa crítica com o Pagode, no nosso meio, que eu não consigo entender, quando eu falo que eu queria entrevistar a Bete Carvalho, é por conta disso, por causa de uma entrevista, talvez num momento errado, porque eu achei que num momento errado, de falar que Pagode não é Pagode, e samba é samba, eu queria a tua opinião, como tu, uma lenda viva, qual é a tua opinião sobre isso, pode ser diferente, mas no fundo é a mesma coisa, a minha opinião, mas eu quero ouvir a tua opinião. Eu estou com você, ele não tem diferença, é tudo a mesma coisa, o samba, é 4x2, o Pagode, é 4x2 também, não tem jeito, é a maneira de se gravar, gravar mais lento, mais lentado, mais rápido, e fica difícil, fica difícil você poder diferenciar uma coisa e a outra, mas o samba e o pagode é o mesmo sentido, o Zeca canta samba e canta pagode, a Beth Carvalho um dia falou para mim, só para dar um exemplo, que ela jamais cantaria Dererê, sim, eu falei para ela, Beth, pessoalmente, falei, Beth, você não cantaria, estava ela e o Aragão, eu falei, você não cantaria em Dererê, mas você canta as flores não falam jamais, 10 vezes e todo o disco que você faz, você vende quantas mil copias? Ah, vende 100, seu disco de ouro, eu falei, eu vendi 2 milhões com a Iliana cantando em Dererê, quer dizer, não mudou nada, ela canta samba, sim, e ela canta pagode, exatamente, é o que eu falo, é a mesma coisa, é a mesma coisa, eu acho que é o seguinte, o compositor, ele faz samba e faz pagode, se eu falar para o Picolé fazer um samba, ele não vai saber fazer, lógico que ele vai fazer, se eu falar para ele, quero um sambinha, ele vai fazer um pagodinho, se eu falar para ele, quero um pagodinho, ele vai fazer um pagodinho, quer dizer, o compositor, ele tem essa veia. Exatamente, é uma pergunta, viu gente, é uma pergunta simples, mas ela gera muita polêmica, muita polêmica, porque quem gosta, às vezes, do antigo, não aceita o que é novo, e isso é errado, a gente precisa, aceitar o que está chegando, aceitar, a gente precisa aceitar, porque é uma briga que, nossa, inclusive nas lives, no chat que está tendo do lado ali, a crítica pesada, sem, lógico, a gente está tentando mudar a cabeça das pessoas, mas é só pensar um pouco e não ofender quando tu vê um pagodinho no meio de um samba, não pode, a gente já teve uma entrevista aqui com o Carlos Caetano, que é um grande compositor de samba e de pagode, ele compôs para... Porra, de samba e de pagode, eu gravei o Carlos Caetano pagode e gravei samba, já vi as duas coisas com ele. Ele botou música no CD de um grupo aqui de Porto Alegre, que é grupo de pagode, mas Água de Chuva no Mar, Sucesso da Bete Carvalho, é dele, Deixa Acontecer Naturalmente, é dele, Curtindo a Vida do Bom Gosto, é dele, então é só, eu só estou pedindo aqui, mas eu queria a tua opinião, que bom que a gente pensa igual, a gente pensa, é tudo igual, gente, parar de se ofender um pouco, a Nubia diz aqui, pode falar, você acha que eu sou muito amigo do Fogaça, quando eu gravei dele, você gravaria dele, se você estivesse como produtor? Você não gravaria, porque você ia falar, pô, mas que tem a ver, mas é um pagodinho, é um pagodinho, sucesso até hoje, é um pagodinho, então eu tenho que respeitar, o Fogaça faz samba, faz pagodinho, faz tudo que você pedir para ele, você pedir para ele fazer um chachado, ele faz, é compositor, é aveia, é aveia, não tem jeito, o cara quando tem aveia, já nasce com ele, já nasce com ele. Tá aí, pessoal, agora são 20 horas, 38 minutos, Jorge Amil, deixa eu te fazer uma perguntinha, onde tu mora aí, tem churrasqueira, para a gente marcar um churrasco um dia, ou não? Acabamos de comer um churrasco, esperando você entrar na live, comemos churrasco, Raí, Rafinha, Jailson, G, o menino do improviso certo, do Nova Evidência, todo mundo veio aqui comer uma carne, esperando você, até o DJ A, o Andrezinho, veio comer uma carne com nós, caramba, eu quero marcar um churrasco, aproveitamos e fizemos a festa, já, estou esperando agora você vir para São Paulo, para poder fazer parte dessa churrascada. Com certeza, eu quero marcar um churrasco com o senhor, de coração, tu e o Pelé é problema, e talvez o Biravaí, assim, no canto da mesa, Pelé é problema, Biravaí e Jorge Amil, só fazer um churrasquinho ali, trocar ideia. Só existem três coisas diferentes dos três, o Pelé, para mim, é o maior produtor de eventos, é o maior produtor de eventos, Pelé não quer empresariar ninguém, Pelé não quer produzir ninguém, não é o feeling dele, ele faz show, Pelé é o seguinte, o artista, quando ninguém acredita, ele vai e acredita, põe, quando faz sucesso, ele traz, quando não faz sucesso, também ele traz, ele é que nem meu filho, o Raí, o Raí e o Jair, se acreditarem em certos artistas, que você vai falar, pô, primeiro, depois, primeiro que trouxeram para São Paulo, o Ferrugem, quando o Ferrugem era 1.500, 2.000, trouxeram o Mumuzinho, quando o Mumuzinho era 1.000 reais, trouxeram o Mumuzinho, porque eu vinha em troca da condução, o Dilcinho pagaram 3.000, 4.000, e outros mais, que eles fizeram os primeiros shows, e que hoje fica difícil trazer, não tem como trazer, e o Pelé é essa pessoa, o Pelé traz o pessoal quando está começando, e depois, quando fica forte, ele é o coisa, o Bira, a gente vai sentar na mesa, conversar comigo, com o Bira, nós vamos falar de produção, para caramba, pô, essa música, essa saiu, essa não saiu, essa ficou, e se você pegar eu sozinho no canto, nós vamos falar de show, putz, fiz um show lá em Macapá, fiz um sei o que lá, esse músico é chato, porque eu vivi mais a rua, você viu, é que ali eu brinco sempre, o Laércio Costa, quando a Ilina de Lima estava estourada, ele fez uma graça, no outro dia estava o Carlinho Gonzalez, tocando no lugar dele, então, eles eram chatos, eu era mais chato ainda. Tem uma mensagem aqui, pediram para perguntar, sobre as bagunças dentro do ônibus, nas viagens de show, teve essa pergunta aqui, pede para ele contar das bagunças, dentro do ônibus aqui, tem muita pergunta aqui, que a gente acabou não conseguindo, é quase nove horas, mas é o que a gente está falando, sobre histórias, sobre passar esse conhecimento, sobre essa vivência que teve, e a gente fica muito grato, eu venho aqui agora pedir a você, acompanhar mais a história do Jorge Hamilton, esse nosso amigo aqui, e ver as novidades que estão por vir aí, para 2021, muito evento, inclusive a gente está divulgando Turma do Pagode, aqui para dia 7 de novembro, não sei se vai acontecer esse evento, porque está tudo parado aqui em Porto Alegre, o Grêmio e o Inter estão tentando voltar a treinar, estão treinando só a corrida, não estão treinando com bola, então eu acredito que vai ficar tudo para o ano que vem, inclusive esses eventos, e esses novos projetos do Jorge Hamilton, vão ficar por dentro o que está rolando aí, para estar fazendo. Só quero que você dê um alôzinho, o Marcelo Rosa, hoje é o responsável pelo meu canal do YouTube, opa, Marcelo Rosa, quem quiser, quem quiser, entra lá e dá uma, 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 como diz, uma, uma curiosada, o canal é do Jorge Hamilton, o canal do YouTube, tá aí, entra lá, já escreve, é isso aí, é isso aí, eu acho que fizemos uma grande entrevista, contamos um pouco da tua história, resumido aí em uma hora e quarenta minutos, uma hora de aprendizado, legal, muito legal, todo mundo elogiando aqui a entrevista, falamos bastante sobre essa parte de vivência, e futuramente a gente marca uma nova, uma nova entrevista aí sobre as ideias, que seria aqui, ideias de mercado, visões de gestão, investimento, que é o que a gente está falando, que se vai se passando para 2021, 2021 pode acontecer muita coisa aí, muita, deixa eu só fazer mais uma pergunta, antes de você fazer a pergunta, eu vou falar, nós vamos fazer muita coisa junta, porque é o seguinte, eu gosto de garoto que nem você assim, posso falar garoto, porque tem o dobro da sua idade, garoto que nem você, é cara que é o seguinte, que não tem medo de errar, e você quando começou na metrô, eu me lembro algumas coisas, e você chegou onde você chegou, acreditando em você mesmo, é complicado as pessoas acreditarem na gente, e a gente tem que começar acreditando na gente mesmo, para chegar onde a gente chega, e você chegou bem longe, você está de parabéns, eu quero, sempre que eu puder, eu quero ver essa matéria que nós estamos fazendo, porque é o seguinte, você vai ficar eternizado nos anais da internet, você vai ser um cara que é o seguinte, que vai ter muita coisa para contar para os seus filhos, para os amigos, e a gente tem que elogiar quem realmente dá esse tiro para cima. Está aí, obrigado Jorge Hamilton, obrigado a todos que mandaram mensagem, grande entrevista com o monstro Jorge Hamilton e Júnior Belo, está aí, obrigado a você, vai estar amanhã, a partir das 10 horas da manhã, já no YouTube, para você estar assistindo também, conferindo, e eu quero agradecer mais uma vez a todos, inclusive aqui a família lá do Jorge Hamilton, todo mundo que contribuiu para a gente estar fazendo essa entrevista. Obrigado Jorge, tem as perguntas aí? Eu só queria falar para você, que eu estou apoiando um projeto sociocultural, amigo do João XX, o Marcelo Peri, Renato Siri, estão fazendo um ótimo trabalho aqui na região oeste de São Paulo, e sempre que a gente puder, a gente vai estar sempre colaborando com eles. E o cantor Leandro Lima, estou mandando um abraço para ele, que acabou na pandemia, de repente, ele vai ter oportunidade de mostrar o trabalho dele com muita sabedoria. Está aí, obrigado Grace, obrigado Walter Soares, obrigado Viviane Oliveira, Tatiana e Balestro, Marco Antônio dos Santos, curtindo a gente, Fernanda Soares, a minha mãe está aí com a gente na live também. Entrevista... Oh, que legal! A minha mãe está aqui, está curtindo a gente. Estou com moral, hein? Aqui é a Lu Marinho, entrevista espetacular, obrigada pelos ensinamentos, parabéns pelo programa, Lu Marinho. E Fernando Martins, grande entrevista com o monstro, está aí, JH, a lenda, meu respeito, meu primeiro empresário pelo grupo Malícia, o Quinho Matheus, Quinho Matheus. Ô, Quinho, nosso parceiro Quinho, ele trabalhou comigo no Malícia, quando o Malícia ainda cantava, na janela... Caraca, era muito bom, a gente trabalhou muito tempo, mas eu não posso nunca deixar de falar dos meus parceiros, de verdade, que trabalharam comigo, que estão comigo até hoje, que chama-se Biravaí e o Finado Joban. Esse... E o prateado que... Sem comentário, você está falando que está tentando falar com ele, eu vou reforçar com ele para ele fazer essa entrevista com você, que eu acho muito legal ele contar um pouquinho da história dele. Mas são pessoas que é o seguinte, que eu devo muito... Prateado, Biravaí, Maestro Joban. Esses foram os parceiros, no começo da minha carreira, que quando tinha dinheiro ia tocar, quando não tinha, tocado a mesma coisa. Sim. Joban veio a falecer faz tempo, Joban? Joban já deve fazer uns 10 anos que faleceu mais, um pouquinho mais, mas já faz uns 15 anos que o Joban faleceu. 15 anos. Está aí. Faz mais porque ele nem chegou a gravar o turma comigo. Ó, faz tempo. Ele gravava tudo comigo. Aliás, eu peguei hoje, eu tenho uma mensagem aqui, eu acho que eu apaguei, acabei apagando, a mensagem do meu amigo Ricardinho, que ele me contou uma história, só para a gente finalizar aqui, que tem um CD... Não, pode ficar à vontade. Inclusive, antes de você finalizar, e você fazer a pergunta, por favor, vê se você consegue pegar o PC, para você falar, o PC contar um pouquinho da história dos grupos do Rio. Esse daí tem história para contar que você não tem noção. Trabalharam comigo, PC, Rogério, Bernardo Miller, Sabino, são pessoas que merecem ter a oportunidade de estar falando com você, para que realmente o pessoal conheça o trabalho deles. O Rogério da Impacta, da Impacta, que está com o Rodriguinho e o Revelação? Isso, isso, isso. O Rogério foi cria minha, peguei ele moleque, tinha acho que 17, 18 anos, quando ele fazia as coisas lá no Rio para mim. É. Qual é a pergunta que eu ia fazer aqui? Agora me fugiu aqui a pergunta que eu ia fazer. Eu ia falar algo sobre o início aí também. Perdi, perdi a miada aqui do... Um abraço para o Leandro, que está curtindo a gente. Gostou muito da entrevista. o Paulinho San Brasil, que está curtindo a gente também. A Núbia, obrigado, Núbia, mais uma vez. Está aqui a minha colinha, está aqui. Uma grande... Paulinho San Prazer, Paulinho San Prazer, deve ser um cara que também, reverenciado como músico, trabalha muito tempo com a gente. Paulinho San Prazer. Está aí. Marcelo Rosa, está aí com a gente. Alô, Junior Bello, forte abraço ao irmão. O Marcelo não foi do Juventude SA? Não lembro, não. Juventude SA, eu acho. PC é maravilhoso. Eu consigo... Para você... Não, o PC eu tenho numa lista aqui. O PC está representando, acho que o 22 Minutos. Não sei quem é. Ele está representando. Ele está com o Boca Louca. Ele está com o Renatinho, o Boca Louca. E o Imagina Samba, se eu não me engano. É que aqui para o Sul, quem vende o Boca Louca é o Malagueta. Malagueta também faz parte lá também. É que isso acontece. Eu só tinha, assim, parceiros aí no Rio, no Sul. Tanto é que eu fazia show direto com as casas, entendeu? Porque eu achava que o único que realmente comprava uma quantidade de show aí era o final do... Paulinho. Da nova era, o Paulinho. Ele comprava, mas não tinha, assim, tipo, no meio do caminho. Ele comprava terça, uma hipótese. E na quarta eu vendesse para outro, não tinha briga. Porque se acontece, acho que você não pode dar exclusividade que aí você fica complicado. Você perde muitos amigos. Sim, sim. Está aí. Fica a dica aí também, viu? A frase ali que dá até para a gente... É... Prioridade não é exclusividade. É, prioridade não é exclusividade. É parceria. Está aí. Prioridade não é... Jorge Hamilton, fica aí, ó. Frase para botar numa camisa. Prioridade não é exclusividade. Não fica segurando a data do artista e se tu não vai conseguir vender e não fica bravo quando vende, né? É mais ou menos por aí. Muitas vezes você tem uma festa para você fazer, você não pode comprar o artista porque você depende do João. Aí o João, ele não quer vender para você, ele vende para o Mané ali na outra esquina só para não vender para você. Pô, não tem necessidade disso. É isso que eu falo. Tem que ter prioridade, não exclusividade. Está aí. É verdade. E hoje em dia, mais do que nunca, né? Não sei como era lá nos anos 2000, porque eu não estava nesse meio ainda, mas hoje existe em cada cidade, existem produtoras que são rivais, então se uma produtora pega exclusividade, ela não vai querer vender para outra produtora que é rival dela e daqui a pouco a outra produtora está crescendo mais do que ela e aí fica o artista no meio disso tudo e o artista nem sabe do que está acontecendo e fica atrapalhando e atrasando a história do artista. Tem muito isso também. Abraço aí para o Vladimir, Marcelino, que está curtindo a gente. Pessoal, vou ter que finalizar aqui o Rafael Borges. Agradeço, foi sensacional essa entrevista. Esse velhinho é uma lenda, Rafael Borges. Agora são 20 horas e 50 minutos, o pessoal se espera do Jorge Hamilton. Ah, tá, a pergunta que eu ia fazer. Acho que eu lembrei aqui a pergunta que eu ia fazer. A importância, é isso que eu ia perguntar, a importância das rádios FM daqui para frente. Como é que tu vê isso, Jorge Hamilton? Ô, Júnior, você fez uma pergunta que não quer calar. Uma pergunta que não quer calar. Uma incógnita, né? Enquanto existia um Júlio Belo, um Leandro Brito, um Pagodeiro e outros, mas nós não vamos nunca mais ficar refém das FM. Sim. Ou melhor, de rádio nenhum. Sim. Porque é o seguinte, eu me lembro que para tocar numa rádio era complicado. Era complicado. Você tinha que dar muito show no ano. Eu ia te perguntar isso. Tu tem alguma história sobre isso? Promoção. Tem alguma história assim que tu lembre de alguma situação de rádio? Tenho. Eu, 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 em Recife, eu era estourado em Recife com o Soeto. Estouradaço, estouradaço. Mas eu era estouradaço em Ribeirão Preto também. Sim. E na mesma data de Ribeirão Preto, o pessoal de Recife me pediu. Show de rádio. Sim. Eu falei, pô, não podemos botar um para um dia e outro para o outro? Aí o, o, o cara da rádio, pô, vamos conversar. Ligou direto para a gravadora e pediu para o divulgador. Falou que se não tivesse, se não desse a data que ele estava pedindo, ele não tocava mais aquele produto. Que loucura. não toca mais esse produto. Que era, no caso, o Soeto. E aí eu liguei para o Ribeirão Preto, para um amigo meu, ele é amigo meu, até hoje, o Pisani. Falou, Jorge, mas eu já soltei a mídia, já estou com tudo na rua, eu não tenho como mudar. Eu falei, mas não tem como ser amanhã. Enfim, eu tive que pegar um, já fazer em Ribeirão Preto, fazer, de Ribeirão Preto, eu saí de Ribeirão Preto, de Jatinho, para Recife, para chegar lá às 5, 6 horas da manhã e fazer playback. Eu tinha lá 10, 15 mil pessoas esperando o Soeto. Quer dizer, eu não mostrei o trabalho que eu tinha que mostrar. Porque se eu faço com a banda, era um outro trabalho, eu tive que fazer um sacrifício artista desesperado, com medo, e fomos parar em Recife. Então, o cara te ameaçava, você não toca mais na sua rádio. Acabou, ele não tocava, e você ficava à mercê dele. Que história, que história, muita gente não fazia ideia de que isso acontecia. Isso, uma que eu perdi, agora ele nem pensou. Imagina quantas outras o Jorge Hamilton... Você não tem noção, você não tem noção. Você não tem noção. Quantas vezes, quanto sacrifício. teve noite de eu fazer cinco shows, tanto com Sorrento como com Exalta, para poder dois de rádio e dois pagos, três de rádio e dois pagos, fazer duas bandas, uma banda ficava esperando em outro lugar, para poder... Sim, sim, sim. Imagina, cara. É complicado. Cara, assim, para finalizar a entrevista, a gente está aqui com uma lenda... Antes de finalizar, deixa eu só completar um detalhe que eu acho que eu errei aqui. o Marcelo Rosa é o que cuida do meu canal do YouTube, tá? Marcelo Rosa. Está aí, ele está aqui, eu converso com ele, é meu amigo, é meu brother, está lá nos grupos de novas... Ele é o homem que faz o pessoal conhecer o trabalho de internet junto com o Raí. Está aí, está aí. Agora são 20 horas, 54 minutos, quero agradecer a todos, uma aula, Cida, experiência e aprendizado. Marcelo Rosa, tinha muito mais para a gente estar batendo aqui, mas a gente vai marcar uma segunda parte dessa entrevista com certeza, com certeza, ou talvez pessoalmente, hein? Pessoalmente. Não, vamos marcar pessoalmente, acabou a pandemia, você está intimado vir para São Paulo para comer essa picanha. Vamos, vamos sim. Obrigado pessoal, obrigado... Já comeu o churrasco ou vai comer depois da entrevista? Não, já comi uma parte, agora vou voltar para o repeteco. Vou voltar para o repeteco. Eu queria, antes de terminar, mandar um abraço para os meus filhos, Raí, Rafinha, Georgia, Renata, enfim, para todos eles e falar que eu estou muito contente em poder falar com você e um abraço, um beijão para a Cecília, que é minha parceira, minha amiga e que em breve nós podemos estar junto aqui, Júlio, para a gente comer a feijoada e ao mesmo tempo comer a picanha. Está aí. Grande entrevista, Lucão LP, está curtindo a gente. Sem falar da FMUT, a Nubia Souza, que está curtindo a gente. Uma aula, experiência, aprendizado, uma lição de vida. O Marco, Marcelo Rosa, o Bruno, que era do grupo Tenta Samba, estava se lançando solo, disse aqui, hoje temos a possibilidade de mostrar nossa verdade através da internet. Está aí. Menos é mais é isso, né? O pessoal está mostrando aí o seu trabalho. Então, Jorge, sinta-se abraçado. Uma boa noite para vocês aí. Vamos tirar uma foto aí do lado desse esquadro dos poetos aí de platina. Tirar uma foto do lado desse Turma do Pagode de 2005, do lado desse TES Alta. Tirar uma foto nessa parede aí um dia. Legal. Mas agora que a gente acabou de falar, que a gente acabou de fazer a live, eu já vou botar minha máscara, porque eu sou um velhinho e eu mereço respeito da pandemia. Então, eu não posso abusar dela, entendeu? Álcool gel, tudo certinho aqui, tudo para não ter problema. Isso aí, se cuidando. Tirei tudo isso para poder falar para você com o maior prazer. Abraço para o Jair, abraço para o Raí, abraço para toda a família. Um abraço para o Jair, para o Raí, para o Rafinha, um abraço geral para a rapaziada. Eles estão mandando um outro para você de coração. E me agradecendo de coração toda essa coletividade que você fez para a gente. Ah, queria dar um abraço no Sérgio, que é nosso fotógrafo. É o Sérgio. O Sérgio fez hoje uma sessão de foto aqui que eu vou falar para você. Fazia muito tempo que eu não posava com as fotografias. 90 dias, com certeza, mas já fazia mais tempo que eu não posava com as fotos. E, graças a Deus, hoje aproveitei e fiz tudo. Tá aí, ficou legal. A foto a gente fez o flyer lá, ficou legal, ficou bacana a nossa foto do flyer lá. Aí vim foto nova aí. Marcelinho Cavaquinho curtindo a gente, bons tempos do Só para Contrariar. Falamos já sobre isso. Pessoal, assistam depois a entrevista. Teve um probleminha no início do áudio aí, pula aí os três primeiros minutinhos, mas amanhã no YouTube vai estar completo com a edição. Beleza? Uma grande entrevista, uma boa noite. E aí o Jorge, obrigado pela parceria aqui, por estar aí nessa terça-feira com a gente, fazendo esse grande programa. E semana que vem tem live chat na Nova Metrô, a partir das 19h. E já já a gente vai estar divulgando quem é o entrevistado. Aliás, o Prateado, amanhã vai estar dando entrevista para o Ed, que faz parte do Grupo Travestos. amanhã, entrevista aí uma live com o Ed, que é o Edmilson, dos Travestos, vai estar entrevistando o Prateado amanhã lá no Instagram. Legal, legal. Boa noite. Muito obrigado, uma boa noite para você, para todo o pessoal que acompanha você nas redes sociais e obrigado pela moral. Para cima, vamos para cima, vamos marcar aquele churrasco futuramente aí, em 2021, a gente vai estar aí comendo aquele churrasco, com certeza. Se Deus quiser. Tamo aí. Vamos finalizando aqui com o... Valeu, Jorge, finalizando aqui. Daqui a pouco a gente vai estar anunciando a nova entrevista e eu quero agradecer ao Fernando Martins, à Núbia, ao Carlos Henrique, Marcelinho, Fernanda Soares, minha mãe, Danizinha Pereira, Bruno Fernandes, todos que mandaram essa mensagem aqui para a gente, nos ajudaram, Luiz Carlos Picolé, Pezinho, toda a turma. Beleza? Finalizando por aqui, semana que vem estamos de volta. Amanhã já estou de volta aqui às oito horas da manhã apresentando o Bom Dia Metrô. Beleza? Tamo junto. Valeu, Jorge. Beleza. Abraço. Valeu, pessoal. Finalizando aqui, semana que vem vamos soltar aí o flyer da próxima entrevista. O pessoal está pedindo muito o Prateado, o pessoal está pedindo muito o Biravaí para estar conversando com a gente. Essa primeira parte aí de gestão, daqui a pouco a gente invade o mundo dos artistas, né? O pessoal está pedindo entrevista com o Ferrugem, o pessoal está pedindo entrevista com vários artistas aí para o bate-papo legal e tal. A gente vai estar agendando. Beleza? Agora são 21 horas em ponto, finalizando aqui o nosso programa. Valeu? Amanhã já estou de volta aqui a partir das oito horas da manhã. horas da manhã. Amém. 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 Obrigado.